MÚSICA Começa agora a melhor cobertura esportiva. MÚSICA Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos. Tudo que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração. Através dos melhores profissionais e do jeito que você merece. Aqui você não é só um ouvinte, você é parte da equipe. Bate fundo esportivo. Aqui, bate forte coração, porque futebol é emoção. E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro. Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração. Campanha, histórico e curiosidades para o grande jogo de hoje. Vestiário Bate Fundo Esportivo. É isso. Começando o vestiário Bate Fundo Esportivo. Estádio Cícero Pompeu de Toledo. O Morumbi. São Paulo e Ituano. Campeonato Paulista. Segunda rodada. São 15 horas mais 45 minutinhos. Aquilo, né? Foi difícil. Gustavo Schleder, nosso repórter, jornalista, comentarista, quebrou o carro, né? Inclusive tem que mandar o link para ele aqui, senão ele não entra na transmissão, viu Nino Cícero? Deixa eu mandar o link aqui para o Schleder, né? Nosso comentarista. Aí não pôde vir o Nino, de última hora veio para cá. E aí a gente não sabia que agora tem que mudar no sistema quando vai operacionar uma troca, né? Porque no Brasil é assim. Para que facilitar se você pode complicar alguma coisa? Então, para complicar, não é mais só tirar o nome de quem não veio e colocar o outro. Agora tem que entrar no sistema. E com o sistema fechado, eu não sei como que faz, né? Eu não sei como que faz depois que fecha o credenciamento, o que que faz para poder alterar. Mas enfim, conseguimos. Agradecer aí a galera que deu aquele apoio. Pessoal da CESP aí, muito obrigado. E eu vou mandar o link para Gustavo Schleder. Eu sou o Charles Robert, alegreiro do esporte. Peço que você curta, compartilhe, comente a nossa live. Deixe o seu like, mande áudio. 11-9-9-3-0-0-6-3-30 11-9-9-3-0-0-6-3-30 Beleza? Participe conosco. Estou mandando o link aqui para o nosso Gustavo Schleder. Nino Cirilo já vai aqui anotar as escalações, tudo direitinho. Para passar para você, ouvinte do Batefundo Esportivo, Impacto 220. Nós íamos entrar às 15 horas, mas infelizmente entramos agora em cima da hora. Como bons brasileiros, mas não foi por nossa culpa, né? Infelizmente, agora a gente já sabe que tem que alterar lá. Então, vai dar tudo certo numa próxima vez. Nino Cirilo, boa tarde, boa jornada. Estamos no Morumbi e você vai ver o jogo do São Paulo. Muito boa tarde, Charles Robert. Muito boa tarde a você, ouvinte, que está conosco para essa transmissão de São Paulo e Ituano. Segunda rodada do Campeonato Paulista. Foi difícil, né? Foi bastante complicado, mas conseguimos. Conseguimos, estamos aqui no Morumbi e vamos levar a melhor emoção para vocês. Começando aqui com informações bem rapidinhas, né? Das equipes, né? Enquanto isso, eu vou me atualizando aqui. Boa, Nino, boa. É isso aí. Vai lá, Charles Robert. Então, o São Paulo, que integra o Grupo B, está na terceira colocação, soma zero pontos, né? Isso porque é a segunda rodada ainda. O São Paulo, na estreia, perdeu para o Guarani por 2x1. O autor do gol do São Paulo foi o Caleri. E hoje, né, é bom a gente destacar isso, que além das mudanças que o Rogério Senne promoveu na equipe, e ele, inclusive, havia dito que vai rodar bastante o elenco nessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, então, o torcedor São Paulino não se assuste. Houveram muitas mudanças para o jogo de hoje. Já, já a gente informa a escalação. E, de bate e pronto, quem estaria fora já desse jogo seria Luan e Luciano lesionados. Igor Gomes e Tales Costa testaram positivo. E o Arboleda, que está representando a seleção do Equador. Já do outro lado, a equipe do interior paulista, o Ituano, que integra o Grupo C, quarto colocado com três pontos. Mas, o Grupo C é o mesmo grupo de Palmeiras, né? Palmeiras, Mirassol, então... E Ferroviária também, né? Então, a equipe do Ituano tem três pontos. É um grupo onde todos venceram na primeira rodada. É um grupo que está embolado. E a equipe vem de vitória, por 2x0, sob o Novo Horizontino. Os gols da partida foram marcados por Ailon e Rafael Elias, vulgo Papagaio. O jogador do Palmeiras, que está emprestado para o Ituano. Hoje começa no banco de reservas, mas, sem sombra de dúvidas, poderá entrar no decorrer da partida. Outro jogador que era dúvida e está confirmado e será titular é o goleiro Pegorari. Ele, que estava se recuperando de lesão, será titular na tarde de hoje. Perfeito, é isso. 15 horas mais 49 minutinhos. Curta, comente, compartilhe a nossa live, participe da nossa jornada esportiva. Ô, Nino, põe a cadeira mais para cá, pessoal, eu te vejo lá em casa aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó. Olha lá, aí, ó. Nino Cirilo está aqui, então. Nosso repórter famoso Herbert, né? É o Napinha. Apelido do Nino Cirilo. É isso aí, Nino Cirilo. Tamo junto e misturado. Galera chegando na audiência. Daqui a pouquinho, Gustavo Schleder. Então, estou me localizando aqui ainda. Estou conseguindo baixar aqui algumas coisinhas. Mas, é o seguinte, eu nunca vou deixar de dar moral para quem dá moral para a gente, viu? Então, eu vou lá no Facebook do Batefundo Esportivo. Daqui a pouquinho, eu vou lá no Facebook da Impacto 220 também. No YouTube do Batefundo Esportivo. No YouTube do Esport Show. Para você que vai acompanhar São Paulo e Lituano no Campeonato Paulista, tá bom? Vamos lá, então. Dando moral para quem dá moral para a gente. Aqui, vamos lá. Achei aqui, vamos lá. O Beto Araújo está com a gente. O Luiz Filho de Deus, São Paulo 2 e Lituano 1. O Claudinei Castro. Bom, esse ano o São Paulo não cai para a Série B. Ele escreveu um nome aqui que a Tua São Paulo não gostou muito. Que é o novo apelido que deram lá. O Eduardo Mares, baita equipe do Batefundo para a transmissão hoje. Ótimo trabalho a todos. Valeu, Edu. Galera, curta, comente, compartilhe, deixa o like. Vai participando do Batefundo Esportivo aqui, bate forte coração. Por que futebol é emoção? Ô, Nino Cirilo, nosso tempo está muito corrido. São 15 horas e 50. Mas eu preparei aqui, eu consegui essa. Eu consegui o destaque individual do São Paulo para o nosso ouvinte. Vamos lá. O destaque individual do São Paulo é o Rigoni. Aí você deve estar se perguntando. Mas por que o Rigoni, se na partida de estreia dessa temporada, quem marcou foi o Caleri? O Rigoni por quê? Porque o Rigoni, no ano passado, foi um jogador muito importante do São Paulo ao longo da temporada. Ele foi vice-artilheiro, ele marcou 11 gols em 2021. Foi peça fundamental nas bolas paradas, em assistências. E aí tem um jejum, Charles Robert, que é justamente esse o gancho que eu quero trazer, né? O Rigoni amarga uma seca de 12 jogos sem balançar as redes. E se tratando dele estar sob o comando do Rogério Senna, são 10 jogos. Então, desde que o Rogério Senna assumiu, o Rigoni não marcou mais gols e deu apenas uma assistência. Então, assim, é muito importante esse jogador readquirir a sua função dentro da equipe. Digamos que se adaptar o quanto antes. Porque o ano passado ele foi muito importante. E para 2022, sem sombra de dúvidas, ele poderá ser também. Gustavo Schleder, boa tarde, boa jornada, Schleder. O carro está quebrado ainda, joguinho em show. Tudo bem, Schleder? Muito boa tarde, Charles Robert. Boa tarde, Nino Cirilo. Para você que acompanha mais uma grande transmissão aqui no Bate Fundo Esportivo, o carro está paradinho na garagem e vai ficar assim por uns três dias ainda no mundo. O que você fala para o torcedor do São Paulo, do M-Rigoni, Gustavo Schleder, no momento que São Paulo e o Ituano vão entrando em campo no Morumbi? Excelente jogador, muito importante para o São Paulo. Precisa voltar a marcar, é verdade. Mas o Rogério Ceni tem plena confiança no Rigoni nessa temporada também, assim como foi importante para o ano passado. Hoje faz uma função diferente. Daqui a pouco o Nino Cirilo vai passar para nós a escalação. Mas hoje, principalmente, eu cravo aqui que o Rigoni vai sair dessa seta. Perfeito, é isso. Bom, Nino Cirilo, o destaque individual agora do time do Ituano, Nino. O destaque individual da equipe do Ituano é Rafael Elias, vulgo papagaio. Ele que ganhou esse apelido de papagaio quando atuava nas categorias de base do Palmeiras, quando subiu ao profissional. É bom ressaltar que no ano passado ele pediu para que esquecessem esse apelido, que chamassem ele de Rafael Elias. Mas não tem jeito, né? Quando tem um apelido que pega na boca da galera aí, acaba não saindo. Rafael Elias, ele foi muito importante no primeiro jogo, né? No jogo de abertura do Campeonato Paulista. Ele entrou no decorrer da partida e ele foi peça fundamental para que o Ituano sacramentasse a vitória por 2x0 diante do Novo Horizontino, marcando o segundo gol, fez boas jogadas, teve uma excelente participação. Inclusive, hoje era cotado para entrar como titular. Ele poderia ser a mudança nessa equipe do Ituano, porém, inicia no banco de reservas, mas com certeza vai entrar no decorrer do jogo. Olhe no Rafael Elias, que pode ser a surpresa do lado do Ituano. Perfeito. E no nacional brasileiro sendo executado, o Schleder fala sobre o papagaio. O papagaio, ele precisa de uma movimentação um pouco melhor lá na frente para se tornar, de fato, um jogador decisivo, um jogador mais importante para o Ituano. Ele é um daqueles centro-avantes clássicos que fica lá dentro da área esperando, o bote esperando a jogada chegar até ele para ele concluir em gols, mas precisa de uma movimentação maior. Hoje o futebol brasileiro pede isso, uma movimentação desses atacantes e não aqueles centro-avantes mais clássicos como o treinta-seiro Rafael Elias. Perfeito. É isso. É, ô Nino Cirilo, vamos falar então rapidinho da tempo e do nacional sendo executado só sobre o histórico do confronto e a gente já entra nas escalações, Nino Cirilo. Beleza, vamos lá. Vamos falar do histórico do confronto de ambas as equipes ainda. Você vai colocar na tela aí, Schleder? Opa, não, esse aqui é o do jogo anterior, não mudou. Não mudou? Não mudou. Então, vamos mudar os planos, Nino Cirilo. Vamos deixar isso aí para daqui a pouco. Eu trago essa informação no decorrer do jogo, pode ser? Então tá bom, é isso. Vamos às escalações agora no estádio do Morumbi. São Paulo e Ituano começando pelo time do São Paulo. Aí vem o Tricolor. Tricolor de Rogério Senna está escalado com Jandrei no gol número 93. Na lateral direita, 13 Rafinha. O miolo de zaga tem 4 Diego Costa, 22 Miranda, capitão da equipe, e 34 Wellington no lado esquerdo, fechando o sistema defensivo. Já o meio de campo conta com 25 Nestor, 21 Gabriel Sara, 12 para Alisson e 10 Nicão. Além disso, Patrick número 88 e Rigoni, camisa 7. Repeteco do São Paulo, Nino Cirilo. Jandrei, Rafinha, Miranda, Diego Costa e Wellington. Sara, Nestor, Nicão e Patrick, Alisson e Rigoni. Tá complicado aqui ver a escalação do São Paulo, viu? Tá por ordem numérica. Ainda a gente tá se organizando, né? É isso. Tá certo, Nino Cirilo. Tá certo. Vai melhorar. Agora vamos escalar o time do Ituano no Morumbi. Tem hino do Ituano aí, produção? Sobe aí. Já o Ituano do técnico Mazoli está escalado na formação 4-4-2 e vai a campo com Pegorari no gol número 1. Na lateral direita, 2 Pacheco. Miolo de zaga tem 3 Rafael Pereira, 4 Cleberson e 6 Roberto no lado esquerdo. Já o meio de campo conta com 5 Gimenez, 7 Gore Henrique, 8 Lucas Siqueira, 10 Gerson Magrão, capitão da equipe. Já no ataque, 11, Carlson e 9, Ailon. Repeteco do Ituano, Nino. Pegorari, Pacheco, Rafael Pereira, Cleberson e Roberto, Gimenez, Igor Henrique, Lucas Siqueira e Gerson Magrão, Ailon e Carlson. É isso. E quem apita o jogo no estádio do Morumbi, Nino Cirilo. Deixa eu pegar aqui, que eu ajudo o Nino aqui. Está aqui, está na tela. Está na tela. Está na tela aqui. Vamos lá. Salim Fendi Chaves, a fita partida, auxiliado por Fabrini Bevilaco Acosta e Amanda Pinto Matias. O VAR será Vinícius Furlan. É isso, você ligado no bate-fundo esportivo, Gustavo Schleder. O Sambão está comendo solto aqui no camarote, Schleder. O que você espera de São Paulo, Lituano? E o São Paulo com o Jandrei no gol, hein, Schleder? Muitas vezes esse sambão aí do lado do camarote do Morumbi acaba sendo melhor que o jogo, né? Esperamos hoje que o jogo chame a mais atenção do que esse belo camarote que tem aí no Morumbi do lado das tribunas de imprensa. O Rogério Senni dando uma chance para o Jandrei, até porque o Thiago Volko foi muito criticado na temporada passada, não começou bem essa temporada também. Sofreu um gol ali do Guarani que foi muito questionado, um chute de longe, mal posicionado o goleiro do São Paulo, mas hoje eu espero um São Paulo mais ofensivo do que foi na partida contra o Guarani, né? Joga com o Rafinha, Diego Costa, Miranda e o Wellington, que é um jogador muito ofensivo pelo lado esquerdo e gosto lá na frente do Rigoni jogando como centroavante. O Rigoni precisa dessa confiança, precisa marcar um gol para voltar a ser aquele Rigoni que foi na temporada passada. Hoje o Caleri fica no banco de reservas como opção para o Rogério Senni, mas é uma partida muito difícil também. O Ituano é muito bem armado, sempre traz dificuldades em todos os campeonatos paulistas, ano após ano, temporada após temporada e hoje não será diferente. Apesar dessa dificuldade, espero sim uma vitória do São Paulo hoje aqui nesse frio Morumbi. Perfeito. Vamos lá, ó. Dando moral para quem dá moral para a gente, o Danilo Silva no YouTube do Batefundo Portivo, vamos São Paulo. A Maria Queiroz, vamos São Paulo. O Márcio Alexandre, vamos Ituano. Antônio Matheus, 3x0, tricolor. O Danilo Silva, bora São Paulo. Fernando Pereira, tricas não tem jeito. O Jefferson vai ser mais uma goleada para cima do tricas. Lília Almeida, cheguei. São Paulo 5, Ituano 0. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações aí de vídeos, de lives, para você ficar por dentro de tudo que vai rolar com o teu time na temporada, tá bom? É isso. Curta, comente, compartilhe, deixe o like e participe da sua jornada esportiva. Gustavo Schleder, campeonato paulista que começou a rodada ontem, não é isso, Schleder? Isso mesmo, o campeonato paulista já começou a rodada ontem, o Santos perdeu dentro da Vila Belmiro 1x0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, o Palmeiras empatou com o São Bernardo fora de casa 1x1, na Fonte Luminosa Ferroviária venceu o Água Santa por 1x0 e no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Inter de Limeira 2x2. Perfeito, você ligado conosco, Pedrex, teve um trabalho da nafra da escalação, mas Pedrex, não deu tempo de baixar as coisas tudo aqui, mas tá bom, vamos que vamos, deu tudo certo no final. Schleder, palpite São Paulo-Lituano, Schleder? São Paulo 2x1. São Paulo 2x1, Nino Cirilo, palpite para o jogo, São Paulo 3x1. 3x1, eu vou em 2x0 para o São Paulo. É isso, você ligado no batifundo esportivo, é Estreia de Nicão perante o torcedor São Paulino, o Patrick e o Pantera também. Tinha falado para o Nino que não precisava do São Paulo, mas depois o Nino faz o mapa também, porque mudou algumas peças, né? Então a gente vai localizando aí a volta do Miranda. Ah, pitão árbitro! Bola rolando no Morumbi, começa para você ligado no batifundo esportivo, impacto 220, São Paulo-Lituano, bola rolando 0x0. Já veio o time do Tuano para o campo, reataque, bola para Gerson Magrão, brigou pelo alto, ali ganhou Rafinha para o São Paulo, sai jogando na zaga central para a Miranda. Miranda domina, faz o passe por dentro a Rodrigo Nestor, abriu na canhota para o Eliton. O Eliton também no lugar do Reinaldo, mudou bastante o professor Rogério Senna e eu gostei. Muitas mudanças mesmo em São Paulo e essa é uma mudança que me agrada, o Eliton é um jogador que vai mais para frente, tem mais força física que o Reinaldo. É isso, em São Paulo, Miranda entregou no círculo central para Rodrigo Nestor, ele para, prende, segura, toca novamente a bola Miranda, Miranda devolve a Nestor, Nestor de perna esquerda, faz a bola chegar do lado direito, na zaga para o Diego Costa, ótima inversão do outro lado, domina Alisson, balançou Alisson, olhou para a grande área e o cruzamento na direção do Seara de cabeça, buscava o Rigoni, a bola foi para fora. É tiro de meta para o time do Ituano, a primeira chegada do São Paulo, Lino. Primeira tentativa do Tricolor, num cruzamento que veio do lado esquerdo para a grande área e o sistema defensivo ali do Ituano trabalhou, e trabalhou muito bem, obrigando o São Paulo a errar, né, na tentativa de cabeçada. A bola foi pela linha de fundo, 0x0, primeiros minutos de bola rolando no Marumbi. É isso, primeiros minutos de bola rolando, tiro de meta para o time do Ituano, 0x0, você ligado conosco, deixa o like, se inscreva no canal, mande áudio, Pix, e já veio um Pix aqui na conta, eu vou olhar aqui para ver quem mandou, para dar moral, hein? Mande áudio, 11993006330, 11993006330, então, e não, coloquei a câmera aqui, no meio, de vez em quando você dá uma chegadinha aqui, perto de mim, você é o muso do bate-fundo esportivo, um tempo, eu não vou te agarrar, fica tranquilo. Beleza, não, só terminar de anotar, que eu já estou chegando. Isso, e depois você fica aqui para nós ficarmos dois, igual a jovem, por lá que aparece dois juntos, assim, foi por isso que eu botei aí, viu, Nino, querido? Só os cinco minutinhos e já estou chegando aí do seu lado. Isso, tá bom, o pessoal quer, as garotas querem te ver na live, viu, Nino, querido? É isso, você ligado, vem São Paulo, lançamento, Rafinha, ponta direita, próxima, Mandeira, escanteio, rolou, pra Nicão, ajeitou, gol, Alisson, pra fora! Dá a entrada ali do Nicão dentro da área, e o cruzamento, Alisson, bateu por cima do gol, ótima trama do São Paulo, aí, Nino! Ótima trama do Tricolor, que iniciou aqui pelo lado direito, só com jogadores estreantes aqui no Morumbi, pela primeira vez diante da sua torcida. O Rafinha tentou o passe para o Nicão, o Nicão, na sequência, deu uma cavadinha, e a bola chegou no Alisson, sozinho, livre de marcação, virou um voleio, só que pegou forte demais, foi lá na arquibancada, mas ótima trama dos estreantes. É isso, ó, o Bruno Macedo Moreira, mandou dezão no Pix, obrigado, Bruno! Deus abençoe, vem tuando, pelo lado direito, Cleisson, dominou, balançou pra cima na marcação do primeiro, que é, tentou levar pro fundo o cruzamento, André, faz a defesa, o arqueiro São Paulino, que joga de laranjinha também, assim como o Thiago Volpi, ele tá de laranjinha, é o mesmo uniforme, segura, Nino, só jogando errado, Jandrei, deu a bola no pé do Lucas Siqueira, fala agora, Nino Cirilo, cê gosta do laranjinha? Ah, legal, pô, é diferente, né, a camisa do São Paulo é branca, né, tem o tom ali tricolor, então é bacana, é bom quando o clube diferencia um pouco, né, da camisa de goleiro pros jogadores de linha, claro, algo que, né, remeta à história do clube, é bacana. É isso, obrigado, Aninha da CESP, beijo, amor, muito obrigado pela, ter conseguido liberar o Nino Cirilo aqui junto ao rapaz aqui da federação, viu, valeu, vem São Paulo, lançamento pro Rigoni, afasta a defesa, tira de qualquer maneira, sai jogando com o Jimenez, o Ituano, o lançamento pro Ailon, domina o camisa 9, pela ponta esquerda, ele carrega a bola em progressão, tem espaço, ele avança, contra dois marcadores, Rafinha desarmou na bola, opa, eu achei falta ali no Nestor, ele não deu, vem Ituano, bola com o Gerson Magrão, será que esse Gerson Magrão é aquele, rapaz, aquele experiente lá, é o próprio, ô, louco, Gerson Magrão dominou, levantou, pintou, gol, Jandrei. Olha, o jogador do Ituano fechava na primeira trave ali, se ele toca o pé na bola, faria o primeiro do Ituano, Nino. É, mas o Jandrei foi muito bem ali na saída de bola, fez a defesa, não deu rebotes e agora vai repondo a bola em jogo, 0x0 no Morumbi. É isso, mande áudio, 11993006330, mande áudio, mande pics, mande mensagem, mande nudes não, que tá muito cedo ainda pra mandar nudes, viu? Ó, vamos aumentar o som ambiente aqui do Morumbi pra galera, aí, ó, som ambiente do Morumbi, tá tranquilo, por enquanto a torcida tá só vendo o jogo. Bola com Miranda, ele domina pra Diego Costa, ele faz o passe, toca a bola lateralmente pra Rafinha, Rafinha pra Gabriel Sara, ponta direita dominou, Rafinha passou muito forte o passe pro Rafinha, antecipa a marcação do Ituano, sai jogando, bola no campo defensivo ainda, tentou a jogada o Ailon, camisa número 9, corta a marcação São Paulino com o Gabriel Sara, a bola saiu aí, Nino, ó, aí, ó, eu chego aí, ó, o Nino Cirilo tá aí, ó, Nino Cirilo pra todo mundo aí, ligado, bate fundo esportivo, você gostou desse modelinho, Nino, a gente aqui, o campo de fundo ficou bem, ficou legal, né? Ficou chic, ficou bacana. Ah, muito bem. Isso aí é a criação do Pedrex, né? Aí, aí, sai jogando, Ituano, pelo lado direito com o Pacheco, Pacheco dominou, empurrou a bola na ponta, trabalhou com o Clayson, vem pra cima, Clayson mano a mano com o Patrick, desarma aí no Pantera, a bola sobra ainda pro time de Itu, na entrada da grande área, o tiro pro gol, Jandrei. Encaixa no meio do gol, arqueiro São Paulino. Ótima defesa do goleiro de São Paulo, por enquanto vai se comportando muito bem nesses primeiros minutos de bola rolando, o Ituano vai tendo mais controle ali, mais posse de bola ofensiva, né? Podemos dizer assim, e o goleirão de São Paulo tá indo bem, né? Tá passando o teste por enquanto. Pois é, tá passando no teste aí o arqueiro São Paulino e... A função de goleiro no São Paulo não é fácil, né, Orino Ciro? Porque o Rogério Senne, além de ser o homem do gol de São Paulo, o maior goleiro da história de São Paulo, ele tá de técnico agora, né? É, o maior goleiro da história, um dos maiores ídolos da história do clube também, e agora ele é técnico, então a pressão pra quem tá lá dentro de campo é enorme. Ah lá, aumentei a gente agora, Nino, tô igual o Silvio Santos aqui. Tá, eu já aumentei ali, ficou bonito, hein? É, rapaz. Agora ficou melhor. É, Diego Costa domina pro São Paulo, entrega no meio pra Nestor, ganhando vaga no time titular. Lançamento a ponta, bolão pra Nicão, Nicão dominou, camisa 10, levantou lá dentro, o Patrick de cabeça pra fora! Boa jogada do São Paulo no campo de ataque. O Nicão balançou, cruzou e o Pantera cabeceou pra fora. Se o Nicão foi muito questionado pela partida de estreia, né, contra o Guarani, e hoje ele começa bastante participativo nesses primeiros minutos de bola rolando, novamente ele participando aqui do lado direito do campo de ataque, cruzando a bola na área, e agora quem fechou ali foi o Patrick, outro estreante diante da torcida tricolor, que deu aquela resvalada na bola de cabeça, e a bola saiu pela linha de fundo, 0x0 por enquanto. 0x0, Gustavo Schleder, começo de jogo no Morumbi, Schleder, 0x0. São Paulo, bem melhor da partida, consegue alguns ataques pelo lado direito, e principalmente os estreantes jogando muito bem, o Rafinha se mostrando pra torcida, o Alisson com boa chegada dentro da área, só estou sentindo falta de uma chegada um pouco mais forte do Nicão. Tudo bem, ficou estranha essa frase aí que eu falei, mas segue o jogo, né, tem que tomar cuidado aí com o... Ah, safadinho! Tem que tomar cuidado com as chegadas do Ituano, que conseguiu chegar lá na frente duas vezes já, e já mostrou que é muito perigoso nos contra-ataques. Ah, safadinho! É, Líder, que é uma chegada forte do Nicão. Vem São Paulo, ponta à esquerda, o Eliton cruzou, afasta a defesa, manda a bola pra fora, escanteio pro tricolor. Pressão do São Paulo, Lino. Escanteio a favor da equipe do São Paulo, que tentava chegar pelo lado esquerdo do campo de ataque, bola travada, e já vai na bola ali o Alisson pra fazer a cobrança. É isso, Alisson na bola, vem bola na grande área, Miranda tá lá dentro também, Diego Costa, é bom de cabeça o Diego Costa, tem bom zagueiro, assim, de cabeça, é um bom zagueiro, eu forço um pouco, não é tão bom assim. Esse canteio, o Alisson levantou na primeira trave, dizia, tira de qualquer maneira o Roberto, afasta pro time do Ituano. É, dentro da grande área, a bola ficou pererecando, afasta, tira dali. E hoje a nossa sorte é muita, viu, Lino? Inclusive a nossa televisão é a que não está funcionando, você viu como nós estamos bem, Aladir, hoje, hein? Não, hoje a gente tá, vou te dizer, viu, que dia, que tarde, né, que tarde no Borumbi. É, tem dias que a noite é escuro, né, Lino Ciro? Sai jogando o São Paulo. Isso começou por causa do meu carro, hein? É, começou com o seu carro quebrando, viu, Chilé? É que a gente não fez aposta esse final de semana, né? Faltou as apostinhas aí pra gente ganhar um dinheirinho. Ai, ai, Nicão domina na ponta direita, Nicão boa a bola pro Sara, tabelou, recebeu, Nicão pediu a falta, vitragemina, não marcou nada. Reboteada sobra pra Nestor, Nestor pra Rafinha. Pé direito, ele toca a bola no círculo central pra Miranda. Domina a Miranda, experiente jogador do São Paulo. Ele toca pra Alisson, Alisson pra Miranda, ele tem o Wellington na ponta, soltou pra Wellington, pode fazer o cruzamento. Ele para, ele prende, segura e toca mais atrás novamente a Miranda. Miranda recolhe e domina. Inverte o jogo, toca a bola no meio campo, novamente a Diego. Tem Nicão aberto pela ponta direita, Diego segura, dá o passe pra Nicão. Nicão domina, ponta direita, empurrou na meia direita pra Rodrigo Nestor, cabe até o chute. Ele carrega a bola, tocou pra Alisson pra bater pro gol. O passe pro Sara, é pra virar batendo, rola, Nicão bateu. Defendeu, pegou a Ari. Fez ótima defesa o arqueiro do Ituano aí. Era a chance do primeiro gol do Nicão com a camisa do São Paulo, Nino. Foi uma grande chance desperdiçada, isso porque o São Paulo foi muito bem ali na troca de passes em frente à área da equipe do Ituano. E quem apareceu como elemento surpresa ali na grande área foi o Sara, que recebeu um passe de costas pro gol, pisou pro Nicão que tava melhor posicionado aqui na ponta direita. Tava do jeito que ele queria, ele é canhoto pra chegar chapando, só que pegou mal na bola ali, foi... Pegou bem na bola, mas foi em direção ao goleiro, não conseguiu tirar do Pegorari, fez boa defesa a 0 a 0. Vem São Paulo, Miranda domina, meia esquerda, empurra Alisson de primeira. Patrick dominou, esperou a passagem, Wellington no fundo, chega a marcação ali do Pacheco. Dá o carrinho, manda a bola pra fora, escanteio, mais um pro São Paulo. Segundo escanteio a favor do São Paulo na partida, é o segundo pelo lado esquerdo. Na primeira cobrança, quem fez foi o Alisson, e agora vai ele de novo. É Alisson na cobrança, camisa número 12, do Outricolor, contratado junto ao Grêmio, vem ele, pé direito, levantou, na intermediária, ele tira, de qualquer maneira, afasta a defesa. Subiu o Cleberson, camisa 4 e tira pro Ituano. Reboteada sobra o Wellington. O Wellington entrega a Rafinha, na risca que ele virou o gramado. Ele toca novamente ao Wellington, pé esquerdo nela. Soltou pra Rafinha, Rafinha pra Diego Costa. Avança o zagueiro São Paulino, vai embora. Ele tem Gabriel Sara do lado, ele tocou pra Sara. Sara para, prende, segura, e toca novamente a bola pra Rafinha. Rafinha pra Miranda. Miranda domina no círculo central, empurrou pra Patrick, Patrick pra Miranda. O Ituano só se defende, só dá São Paulo no começo do jogo. Miranda domina, Nestor pede na volância. Ele segura, toca do outro lado, com o Diego Costa. Diego Costa domina, abriu pra Nicão, ponta direita. Ele traz da ponta pro meio, pé esquerdo. Cruzou do outro lado, o bolão pro Alisson, dominou, mano, com a marcação do Pacheco. Encarou, balançou, demorou, levantou na segunda, trabe, tira Roberto. Manda a bola pra fora, outro escanteio pro São Paulo. Outro escanteio a favor da equipe do Tricolor, e novamente pelo lado esquerdo do campo de ataque. Agora o Alisson tentou o cruzamento, o Roberto tirou como pôde, o lateral esquerdo do Ituano, e vem o São Paulo na bola parada. Vem São Paulo na bola parada, quem sabe agora na ação, o Tricolor levantamento. Saiu, pegou a hora e dá um suco na bola. Ela vai cair lá no pé do Alisson, ou ele prefere ficar com o arremesso manual do lado esquerdo do ataque em São Paulo, e no 0x0. É, você curtindo o futebol conosco, em nome de Casa das Alianças, e o goleiro tá caído ali, Nilce, Lilo. É, o goleiro tá caído, o que acontece? A cobrança do Alisson foi muito boa, essa cobrança, inclusive, fechada no primeiro pau, e o goleiro pegou a hora e teve que se atirar ali, pra tirar a bola, né, como pôde. E na sequência, dessa vez não é cera não, viu? O goleiro realmente foi tocado na pequena área, ele acabou se chocando com a trave, e agora ele tá recebendo atendimento médico. Perfeito, é isso você curtindo o futebol do bate-fundo, em nome de Água na Boca, Pizzaria. Água na Boca, Pizzaria e Esfixaria, a melhor da região Barueri, Alphaville e Santana de Parnaíba. WhatsApp 992701913, 992701913, Água na Boca. É isso, São Paulo toca a bola, setor ofensivo com Miranda, ele toca do lado pra Nestor, Nestor gira o corpo, acha ali o Diego Costa, ele para, prende, segura, achou novamente Miranda, Miranda domina, tem espaço ali, o zagueiro São Paulino, boa bola na meia direita pro Gabriel Sara, domina o camisa 21 de São Paulo, que inclusive teve proposta pra sair da MLS, eu não sei o nome da Liga Americana, mas acho que é isso, o Nino Cirilo, já já o Nino, Diego Costa levantou a face da defesa, tira dali de qualquer maneira, MLS? Como que é o nome lá? É isso mesmo, MLS, a Liga Americana. Ah, que eles falam MLS, né? MLS, é, puxa o tom, é americanizado, mas você falou de saiu, chegou, eu tenho a lista aqui de quem saiu do São Paulo nessa temporada, de quem chegou, no decorrer da nossa transmissão, vou passar pros nossos ouvintes. Tá certo, Miranda, faz um levantamento à frente, rouba ali a defesa do Ituano, Gerson Magrão pra Igor Henrique, tem do lado pedindo bola ali, o camisa número 9, o Ailon é pra ele, dois contra dois, bolão pro Gerson Magrão, invade o área pelo lado esquerdo, caprichou, cruzou na grande área, pintou o gol do Ituano, afasta a defesa do São Paulo, ela volta novamente pro time do Ituano, domina a Luca Siqueira, levantou na grande área, afasta Diego Costa, Rafinha domina no peito, sai jogando com o Nicão, vai dar contra ofensiva pro São Paulo, passe é Patrick, linda fita, o Pantera dominou, Rigoni fez o facão e não recebeu, eu dava esse passe no Rigoni, ele prefere o Alisson na ponta esquerda, domina Alisson, balançou pra cima da marcação, pé direito, cruzou pro Sarah, dominou, Pantera bateu, lá o Patrick, assim não, Nino Cirilo, aí não, a jogada foi muito boa de São Paulo novamente, principalmente, a origem da jogada, o Rafinha teve calma pra sair jogando, tocou pro Nicão, o Nicão encontrou o passe no Patrick, que fez uma linda finta de corpo, e aí o São Paulo, de fato, iniciou o seu contra-ataque, o seu contra-ataque, e aí, como você disse, ele poderia ter dado o passe pro Rigoni, ele acabou optando pelo Alisson, e o Alisson foi muito bem, na bola, alçada na grande área, só que na sequência, a bola voltou pro Patrick, e aí ele não pegou como gostaria na bola, pegou mal demais, linha de fundo, e agora o goleiro pegou o Rádio, já tomou a primeira dura do árbitro. É isso aí, Gustavo Schleder, o Brasil inteiro, quero ouvi-lo, estamos chegando a quase 15 do primeiro tempo, zero São Paulo, zero Ituano. São Paulo continua melhor na partida, continua com os melhores ataques ofensivos, mas algo me incomoda, que é o Gabriel Sara, jogando o mais recuado, nesses últimos três minutos, o Rogério fez essa inversão, puxou o Gabriel Sara pra armação, e o Patrick jogando no segundo volante, mas o Sara é muito mais perigoso, lá próximo da área, com a entrada dentro da área, do que o Patrick. Por outro lado, o Ituano começa a se soltar, principalmente pelo lado esquerdo, o técnico já vê, que é uma das grandes oportunidades. Perfeito, é isso, você ligado no bate-fundo esportivo também, em nome de casa das alianças, antes de no Cirilo, tem um jogador do Ituano caído. E me parece ser o Carlson, viu, camisa número 11, uma dividida dura, mas na bola, né, o Diego Costa chegou forte na jogada ali, inclusive, vibrou bastante na sequência dela, né, quando tirou a bola, deu o carrinho, só que o Carlson sentiu a entrada, tá caído no gramado, por enquanto, aqui no Morumbi, zero a zero. Perfeito, Casa das Alianças, na sequência, vamos à lista, né, de quem chegou, quem saiu. Casa das Alianças, a maior e mais completa loja de joias do Brasil. Pra você que está aí pensando em presentear alguém especial, que tal surpreendê-la com uma joia, hein? Os melhores modelos de joias no mercado, com valores que cabem no seu bolso. Acesse agora, casadasaliancas.com.br, casadasaliancas.com.br, e encontre a joia ideal pra você. Afinal, a Casa das Alianças é a maior e mais completa loja de joias do Brasil. Casa das Alianças Nino Cirilo, quem chegou, quem saiu do tricolor pra 2022? Então vamos lá, quem chegou ao tricolor nessa temporada, né, o goleiro Jandrei, né, que inclusive hoje está em campo, o Rafinha, lateral direito, que também está em campo hoje, Alisson, Nicão e Patrick. Todos titulares hoje. Isso é muito importante ressaltar. Os cinco jogadores estão sendo titulares nessa tarde. Agora, quem saiu, o Charles Robert, é uma lista enorme, é uma lista muito grande, porque, além dos jogadores que integraram o time do São Paulo na temporada passada, haviam muitos atletas que estavam emprestados para outros clubes. Então, vou começar com a lista aqui, qualquer coisa, se precisar parar, você me interrompe. Opa, manda lá. Então vamos lá, saíram Pablo, Vitor Bueno, Lisiero, Galeano, Rodrigo Freitas, Kaique, Bruno Alves, Orejuela, Lucas Perri, Benites, Rojas, Shailon, Hudson, Trelles, Elinho, William, Lucas Cal e Jean. Que beleza, hein, eu gostei dessas saídas todas, não teve uma, que eu falei, ah, esse não, todos, tudo ruim, vai embora. Valeu, obrigado. E só para a gente complementar, né, alguns jogadores, inclusive, foram contratos que se encerraram e não foram renovados, outros estavam emprestados para outros clubes e acabaram ou, né, sendo adquiridos de forma definitiva ou foram para outros clubes e outros aí acabaram, né, rescindindo, podemos dizer assim, amigavelmente. O mais recente foi o Pablo, que inclusive postou nas suas redes sociais uma despedida. Perfeito, áudio. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou da Bahia. Opa. Meu nome é Gildo. Opa. Estou assistindo vocês aqui, ó. Beleza? Manda aquele oi aí para a galera da Bahia. Oi para a galera da Bahia, tem mais? São Paulo, 3 a 0. Aí, ó, deixou o palpite, 3 a 0 para o São Paulo. Áudio, produção. Vamos, 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 é isso que ele falou? Deixa eu ver. Vamos, o Ituano. É Ituano. Isso aí. E vem o Ituano, Roberto, pela extrema esquerda, domina, volta o passe mais atrás, ele trabalha com o Jimenez. Jimenez domina, bola para Kleberson, zagueiro, ele inverte a bola do lado direito para o Pacheco. Pacheco domina, empurra a bola na meia direita, trabalha com o Lucas Siqueira, devolveu o passe ali para o Pacheco. Pacheco tem espaço para sair jogando, agora dá o combate em cima dele ali, o Alisson. Lançamento louco, o Wellington, nossa, rapaz do céu, o Wellington deu uma pegada mais forte agora no jogador do time de Ituano, hein, Nino Sirio? É, agora ele atropelou o Callison, né, o Callison não está levando a melhor no jogo hoje não, já é a segunda entrada ali que ele acaba, que ele acaba ficando caído no gramado, uma jogada muito bonita, inclusive muito plástico, uma finta de corpo, deixou a bola passar entre as pernas para pegar ela à frente, a bola, né, só que aí ele passou, né, pelo Wellington, e o Wellington falou, não, jeito nenhum, deu um rapa no jogador do Ituano, é falta, lá do direito, bem em frente ao banco de reservas do São Paulo, e o Gerson Magrão vai jogar a bola na área. Gerson Magrão, vai levantar a bola na grande área, 19 do primeiro tempo, 0 a 0, é, está muito longe para tentar um chute, né, vai levantar lá dentro mesmo, o Jandrei está preocupado, hoje não é o Volpi no gol, gente, que maravilha, é, falta para o Ituano, levantou lá dentro, toca de cabeça, a bola pegou na marcação, e vai para a linha de fundo, escanteio. Jogada muito bem ensaiada, né, o Gerson Magrão cobrou no primeiro pau, o atleta do Ituano, inclusive, ainda conseguiu esse desvio, só que o Miranda, acompanhou toda a trajetória da jogada, e acabou cabeceando para fora, rumo ali à linha de fundo, é escanteio a favor do Ituano, Gerson Magrão posicionado ali para fazer a cobrança, lado direito, campo de ataque. Gerson Magrão na bola, preocupado, o Jandrei lá dentro, o zagueiro Kleberson, e também o Rafael Pereira, pode pintar o primeiro gol do jogo no Morumbi, chance para o time de Itu, daqui a pouco eu vou perguntar para o Chiled, é uma coisa aqui sobre o Ituano, escanteio o jogador que caiu na área, Patrick e o jogador do Ituano ali, arrumou uma briga ali, o Nino. É, agora o árbitro vai ter um pouquinho de conversa, né, o Rafinha já chegou por ali também para dar uma pressionada no árbitro, o árbitro está consultando o VAR, inclusive, agora, né, está fazendo um gesto ali do ouvido, mas vai liberar tudo aí, o jogo vai ser reiniciado, era o Lucas Siqueira, jogador do Ituano, que estava caído no gramado, que se estreou com o Patrick. Vai liberar tudo, disse Nino Siqueira. Ai, que gostoso! É, vem o Ituano, cobrado, afasta, Miranda de cabeça voltou novamente para o Ituano, Pacheco, pé direito, levantou na segunda trave, o dizinho, sobrou o Pereira, recando lá dentro, chute, opa! Penalidade máxima marcada para o time do Ituano, a bola pegou na mão do jogador do São Paulo, o árbitro em cima do lance, marca a pênalti para o Ituano, no começo de jogo, aos 21 minutos, o tiro ali do jogador do Ituano, a bola pega no braço do jogador São Paulino, quem arrematou? Acho que foi o Igor Henrique, o camisa 7, né, Nino? Exatamente, quem arrematou foi o Igor Henrique, quem estava no lance do lado de São Paulo, foi o Gabriel Sara, o que acontece é o seguinte, o Sara, ele não pulou com o braço encolhido, mas, se a gente for ver o lance, assim, é aquele pênalti que é interpretativo, né, eu no meu caso aqui, o árbitro vai dar o pênalti, beleza, pode dar, mas se não desse também, é aquele lance que foi muito próximo à jogada, né, uma finalização muito próxima, o que pega para o lado do jogador de São Paulo, é o fato dele não estar com o braço encolhido, mas também é bom ressaltar que ele estava com o braço todo aberto, né, uma jogada na mão, o jogador foi tentar o bloqueio, a bola bateu na mão dele, podemos dizer que foi imprudente, o árbitro marca a penalidade, o jogador de São Paulo segue impressionando o árbitro para consultar o VAR, e que tem jogador experiente que fala nesse time de São Paulo, não é brincadeira, né, Charles Robert, é o Miranda, é o Rafinha, esses aí gostam de falar com o juiz, Gustavo Schleder, você que está com 10 replays aí, conta para nós, você achou que foi pênalti ou não? Para mim, eu não marcaria esse pênalti, como o Nino disse, é interpretativo, mas o Sara não estava nem dois passos direito ali do jogador do Ituano, então muito próximo, é claro, o Sara, ele assume o risco quando ele abre o braço, mas a bola não pegou nem no braço que ele abriu, pegou no que estava mais colado ali junto ao corpo, eu particularmente não marcaria esse pênalti, nem nesse jogo e nem em outros jogos. É, foi o que o Nino falou aqui, que o braço não pegou no que estava mais colado ali, eu também não marcaria pênalti não, mas a verdade é que pênalti para o Ituano está confirmado, Nino Cirilo, a arbitragem anotou ali, não quis nem saber de VAR. Pois é, não quis nem saber de VAR, e o Jandrei está fazendo uma cera, ele que o árbitro até inclusive pediu para o goleiro do São Paulo ir para o gol, e olha lá, parece que vai tomar uma dura do árbitro de novo, o Jandrei está enrolando, o Jandrei está fazendo cera, está pressionando o Gerson Magrão, camisa 10 do Ituano que vai fazer a cobrança, então o Jandrei saiu do gol, foi lá tomar uma água, enrolou todo esse tempo, e agora ele apontou para o Gerson Magrão, acho que ele falou que vai pegar, hein, o Charles Robertson. Gerson Magrão contra o Jandrei, Jandrei, eita gente, é que é a primeira vez que ele está jogando no time de São Paulo, quase deixei escapar, é pênalti para o Ituano, Gerson Magrão, camisa 10 contra Jandrei, a torcida São Paulo inespera, Jandrei! Jandrei defendeu o pênalti, para que Thiago Volpi? Jandrei no Cirilo! Defesaça do Jandrei nesse lance, que penalidade, viu, o Gerson Magrão bateu a penalidade cruzada, e aí, rasteira, e o goleirão, Jandrei, foi em direção à bola, fez uma defesaça, e aí, o Charles Robertson, pela vibração aqui no estádio, parece que saiu um peso das costas do torcedor, né, isso porque o primeiro jogo do Jandrei, já defende uma penalidade, e a gente sabe do histórico do Volpi com a torcida, o Volpi que deve estar no banco de reservas lá, deve estar, deve ter pensado agora, acho que deu ruim agora, né, acho que o Jandrei, de fato, se engatar uma sequência boa, de fato, pode ser o goleiro da temporada de São Paulo. É, o Gustavo Schleder, eu ia falar isso, né, que se no primeiro jogo do cara, ele já pega um pênalti, já dá uma moral, o cara foi lá e pegou, Schleder. Uma moral gigante, né, até porque ele fez toda aquela cera, pressionou o Gerson Magrão, que é um jogador experiente, que não costuma sentir essa pressão, e ele foi lá e pegou, ele foi lá e fez o que disse, então, o Thiago Volpi que se cuide, porque ele vai amargar um banco de reservas aí, por um bom tempo. Torcida do São Paulo, canta no Morumbi, 0 a 0, o Gerson Magrão, desperdiçou a cobrança do pênalti. Olha que bacana, estádio com torcida, maravilhoso, viu? Deixa eu dar moral, para quem dá moral para a gente, Nilsil, apesar do jogo estar passando, é, ao vivo aí, na Record, muita gente conosco, mais de 500 pessoas no Facebook aqui, ó, o Eric Silva, Tchau Volpi, obrigado, o Alpt Souza, se consagrou, já era o Thiago Volpi, é, o Thiago Volpi não era muito querido não, hein? É isso, você ligado no bate fundo esportivo, o Cláudio Souza, o Silvaldo Santos, o Edivaldo da Silva, árbitro da FPF, vem São Paulo, o Patrick, bateu, pega na marcação, explode no Pacheco, árbitro da federação, cuidado com ele, ele colocou aqui, galera no Facebook, galera no YouTube também, vamos lá dar moral pro pessoal que tá no YouTube aqui, deixa o like, é muito importante pra gente aí, mais de 300 pessoas também conosco no YouTube, o Arthur Oliveira, deu mole o Ituano, quem não faz, toma, o AVG, eu falei, o São Paulo é de Andrei, o N, ixi, esse nome aqui não é pra ler não, NSFC, meu Deus, vai Ituano, o Osvaldo Moura, é cera do Ituano, GV, obrigado pela audiência, o Antônio Matheus, Rogério Torres, Mengão Malvadão, vai curtindo, compartilhando, deixando o like, jogo parado, mais uma falta do jogo, pro Ituano, Nino Cirilo. Falta em cima do jogador, que me pareceu daqui, de longe o Roberto, tá o número 6, da equipe do Ituano, lateral esquerdo, tentava arrancar ali pela ponta esquerda, e um detalhe, Charles, é que o, o Jean Andrei, pegou a penalidade, mas o time do São Paulo, ainda não ligou, né, porque, logo na sequência, quando o goleiro defende um pênalti, a atmosfera que se criou aqui no Morumbi, parecia que São Paulo ia voltar a mandar no jogo, só que o Ituano continua com a posse de bola em campo. É isso aí, Gustavo Schleder, o Ituano é melhor no jogo, tem o pênalti, perde a chance, São Paulo começou até bem, mas parece que, é, o time se desorganizou, né? Isso mesmo, São Paulo começou melhor na partida, mas podemos colocar aí, que a partir dos 20 minutos, do primeiro tempo, quem manda no jogo agora, é o Ituano. São Paulo é um time experiente, é um time que sabe cadenciar a partida, mas tem que saber também matar o jogo, né, o Ituano dá muitos espaços, principalmente, pelo lado direito do ataque do São Paulo, então tem que aproveitar isso, tem que aproveitar a fragilidade do adversário. É isso, você ligado no bate fundo esportivo, aqui bate forte coração, porque o futebol é emoção, outra falta para o Ituano, Nino Cirilo. Pois é, e agora vacilou o Miranda, né, a equipe do São Paulo, foi querer sair jogando, trocando passes bonitinho ali atrás, e o Miranda se enrolou na jogada, e o jogador da equipe do Ituano, camisa número 9, que é o K, o Ailon, autor de um dos gols, na estreia, na vitória, diante do Novo Horizonte, no tiro por 2 a 0, foi derrubado pelo Miranda, o Miranda cometeu a falta, porque o Ailon iria levar vantagem, iria chegar em direção, a meta do goleirão Jandrei, cara a cara com ele, inclusive, e a reclamação por parte de São Paulo, é que não foi falta, e por parte do Ituano, é que o jogador de São Paulo, deveria ter sido expulso, mas só levou o cartão amarelo. Amarelo para o Miranda, tem áudio aí, produção 11993006330. Boa tarde, eu sou o Carlos Antônio de Araios. Certo. Boa tarde, eu sou o Carlos Antônio de Araios, e vai São Paulo, 3 a 0, área de Araios. Obrigado, querido. Mande áudio. E agora, rapaz, o tempo fechou lá, ó, jogador do São Paulo, tá caído, Rodrigo Nestor, o clima, tá tenso no Morumbi, e no Cirilo, tem aquele empurra, empurra agora, o Nestor também, né, foi fazer o que não deveria, né, tinham 3 jogadores do Ituano, bola paradinha, posicionado para fazer a cobrança, e aí, o Nestor foi lá, pegou a bola, completamente desnecessário, e aí, o que não pode, é o jogador do Ituano, cair na pilha, né, o Igor Henrique acabou empurrando o Nestor, e agora levou o cartão amarelo. Então, só atualizando, temos 3 cartões amarelos do jogo até agora, o Gabriel Saro levou o amarelo no lance do pênalti, o Miranda, nessa falta cometida, e o Igor Henrique agora, por parte do Ituano, por empurrar o jogador do São Paulo, que foi lá fazer o que não devia, mas conseguiu o que queria, né, que era uma cera, pressionar e tudo mais. Falta perigosíssima para o time do Ituano, é, 4, 5 homens na barreira, a falta é ali, dois passos, lá do direito da meia lua, do São Paulo, falta para o Ituano, na bola, Igor Henrique, o camisa número 7, também por ali, o Gerson Magrão, vamos ver quem vem para a cobrança, o Gerson Magrão já perdeu um pênalti, hein, o Jandrei fez defesa em pênalti, salvando o São Paulo, falta perigosa para o time de Itu, quem sabe agora o primeiro gol do jogo no Morumbi, o São Paulo perdeu na estreia para o Guarani, e aí o Ituano oninou na estreia? Ituano venceu por 2x0, no Horizontino jogando em casa. Tá aí, buscando a segunda vitória, batida na barreira, sobrou a entrada, dá-lhe o tiro, pega na marcação, tira de qualquer maneira a zaga do São Paulo, contra ataque, é Mirigoni contra 1, 2, 3 jogadores, clareou, fintou, tentou mais outra, finta e não, Rigoni, ela sobra do lado direito para Rafinha, Rafinha domina, carrega em progressão, trabalhou com Alisson, que trocou o sal da esquerda, veio para a direita, Alisson domina, Rafinha, tá comigo ou não tá mais? Fazem a tabela por ali, a bola chega na meia direita, o lançamento do outro, a inverte, a jogada rasteirinho, a bola chega no Miranda, Miranda mano a mano com a marcação do Igor Henrique, abriu o bolão para Nicão, Nicão para Wellington no fundo, quem sabe agora, cruzamento, a bola pega na marcação e sai escanteio, escanteio para o São Paulo, desafoga um pouco o escanteio Nino. É, o escanteio já ajuda o São Paulo a sair um pouco de trás, estava levando uma certa pressão da equipe do Ituano, é escanteio lá do esquerdo do campo de ataque, e é ele que vai para a cobrança, viu? Alisson, Alisson na cobrança 0x0, é o time de São Paulo tem que entrosar, é muita gente nova, Alisson vai levantar lá dentro do barbante, levantou, desvio de cabeça, na trave, o cabeceio do Patrick explodiu na trave, lado esquerdo, insiste o São Paulo, Nicão para Nestor, Nestor para Rafinha, Rafinha para Rodrigo, Nestor meia direita, carrega em velocidade, bom passe para Nicão, vai trazer para a perna esquerda, para levantar lá dentro, levantou, afasta, tira de qualquer maneira, ali o Jimenez, o camisa número 5 do Ituano, ela sobe, desce, tira a zaga, ela cai ali para o Ailon, que dá uma bicuda na bola, Nino Cirilo, enfim, São Paulo chegou, bola na trave do Pantera. jogada mais perigosa do Tricolor, e vem o São Paulo, vinha, vinha ou vai? Vai, vamos lá Charles, vinha, conclua Nino Cirilo. Olha, o Sara deu um carrinho agora, desnecessário, ele já tem cartão amarelo, correu o risco de ser expulso, hein? É verdade, Gustavo Schleder, Gabriel Schleder, uma falta aqui, se ele não tem, ele daria o amarelo, mas o juiz deu uma segurada agora, hein Schleder? Com certeza, e era para cartão amarelo, viu? Uma falta desnecessária na linha defensiva, o cara que já tem um cartão, arriscar ser expulso com um carrinho na linha defensiva, não dá, né? É um carrinho totalmente desnecessário. Deu para ouvir o apito do árbitro agora no som ambiente, você viu que coisa linda? Tá chique, tá chique, bate-futo está cada vez melhor a qualidade. Eventuando pela canhota, Igor Henrique tenta o passe, buscava o Roberto, na sequência o São Paulo recupera a bola, o Gabriel Sara sofreu a falta, pois não? Uma informação aqui, o espião estatístico, né? Ele informou que foi o vigésimo pênalti que eles têm cadastrado, né? Que o goleiro Jandrei teve participação, né? Então, até o momento, de 20 penalidades, ele defendeu 6, 12 foram gols, um bateu na trave e um foi para fora. Então, assim, a estrela do Jandrei de fato brilhou, porque ele é um goleiro que não é acostumado a pegar muitas penalidades com a bola rolando. Vem São Paulo, Rafinha lá do direito, o cruzamento explode na marcação ali do camisa número 8, o Lucas Siqueira, arremesso manual para o time São Paulino, você curtindo o futebol, bate fundo esportivo, impacto 220. Vamos girar o placar do Campeonato Paulista. 33 minutos do primeiro tempo no Morumbi. São Paulo 0, Ituano 0, Gustavo Schleder. Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo vai vencendo o Bangu por 1 a 0, e mais cedo no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Atlético e também por 1 a 0. Plantão Esportivo. E vem São Paulo, Rafinha lá do direito, tentou a jogada, pediu falta, arbitragem não marca nada, ela sobra no corredor central para a Gabriel Sara, ele faz o passe lateral, solta para a Miranda, Miranda recolheu, dominou, ah, devolveu a bola aqui do lado direito, ela chega no Rafinha, caprichou Rafinha, preferiu ao invés do cruzamento, soltar curto a Nicão, Nicão trabalha com o Nestor, agora baixou as linhas, mesmo Ituano, o São Paulo tenta passar, ali estacionou um ônibus, o time do Ituano agora, as linhas muito próximas, Alisson domina, balança para um lado, balança para o outro, pé direito, soltou para Nestor, cabe o chute, Nestor, dominou, soltou o Nicão para a Rafinha, é agora, levantou o segundo pão, Patrick de cabeça, afasta a defesa, o Arthur marcou a falta em cima do Alisson, a falta do Alisson, é isso? Exatamente, muita reclamação por parte dos jogadores e torcedores do São Paulo, alegando que a falta foi no Alisson e não, do Alisson, enfim, a arbitragem já marcou a falta a favor da equipe do Ituano, São Paulo que agora, nesse lance, nessa jogada, estava com seus 10 atletas de linha no campo de ataque, não tinha ninguém no campo de defesa, São Paulo, de fato, pressionando mais ali a equipe do Ituano, nesse último minuto. bate fundo esportivo, é isso, Gustavo Schleder, 33 minutos, 0 a 0, graças ao Jandrei. Graças ao Jandrei, que coloca definitivamente quase aí o Thiago Volpi no banco de reservas, mas o São Paulo volta a tomar conta da partida, nos últimos 3, 4 minutos, é um time melhor, o São Paulo consegue chegar muito mais com facilidade pelo lado direito, pelo lado do Rafinha, mas precisa também utilizar mais o meio campo, eu aproximaria ainda mais o Gabriel Sara, recuaria um pouco mais o Patrick, mas tem que ficar ligado também o Rogério Sene, nesta questão do Gabriel Sara, já tem cartão amarelo, já correu o risco de ser expulso, pode ser que o Rogério já esteja pensando numa substituição no intervalo. É isso, 0 a 0, vou ser ligado no bate fundo esportivo, e hoje é dia de água na boca, hoje, quando eu chegar em casa, eu vou pedir, hein? Água na boca, pizzaria e esfirraria, a melhor da região, Barueri e Alphaville, Santana de Parnaíba, WhatsApp, 992701913, 992701913, água na boca! É isso, vem o time do Ituano, lançamento para o Gerson Magrão, ponta esquerda, próxima bandeira de escanteio, levantou na segunda trave, buscando o Igor Henrique, muito forte o passe, passou por todo mundo, tiro de meta. Passe muito forte ali do Gerson Magrão, tentou um cruzamento, melhor dizendo, chegou no fundo, aqui do lado esquerdo, percebeu a movimentação do Igor, só que o lançamento, foi muito forte, o Igor inclusive, até nem foi até o final da jogada, deixou a bola sair pela linha de fundo, 0 a 0, por enquanto, no Morumbi, Charles Robles. Olha quem chegou aqui, o Akira Inoui, o Akira, fora Volpi, por favor, não volte mais, ele que é o nosso maior distribuidor de estrelas do Facebook, ele que mora lá nos Estados Unidos, inclusive é nosso apoiador, o Akira, viu? Estamos chique, hein? É. Gabriel Sara, traz o São Paulo, ponta direita, recolheu, soltou para Rafinha, Rafinha voa, eu estou gostando mais do Rafinha hoje, viu, Chile, do que no jogo contra o Guarani, viu? Estou curtindo o Rafinha hoje. Rafinha jogando bem avançado, ele é um jogador que gosta de chegar até a linha de fundo, ele tem um bom chute, um bom passo, uma boa visão, então eu também gosto dele jogando nessa função que está jogando hoje. Tá certo, é isso. Ô, Schleder, você já foi para Itu? Já fui sim. Tudo lá é grande mesmo, Gustavo Schleder? Olha, eu nasci lá, então eu posso dizer que é grande sim. Ai, ai, porque é o seguinte, tem um repórter do Bate Fundo, que andou observando as coisas dos outros, e apelidou de repórter berinjela. Você está sabendo disso, Schleder? Eu estou sabendo, não, eu já tinha ciência que você faria essa pergunta, né, então eu não nasci em Itu, mas o repórter berinjela aí é muito bem falado aqui no Bate Fundo. É, vou procurar ficar um pouquinho mais longe. Ai, ai, ô, Schleder, já arrumou o carro, Schleder, guinchou, vai fazer o que aí? Olha, consegui chamar o guincho ontem à noite, está parado aqui na garagem, não tem nem perspectiva agora de arrumar. Tá certo. Falta marcada para o time do Ituano, você curtindo o futebol do Bate Fundo Esportivo, Impacto 220? Informação. Informação. Olha, desde 2017, não havia um pênalti contra o São Paulo no Campeonato Paulista. Ufa. Informação do espião estatístico aqui, né, que a gente segue monitorando, acompanhando, então desde 2017, São Paulo não sabia o que era ter um pênalti contra o Paulistão. Mande áudio, 11993006330, mande áudio que eu vou colocar o seu áudio no ar, tá bom? É isso, hein, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, no Facebook, Marcones Miranda, o Caleri não pode pegar banco, Chiledo, o Caleri. Olha, hoje o Rigoni muito apagado, né, o Rogério dá essa oportunidade de jogar de centroavante, mas de fato ele não corresponde, o Caleri pode entrar aí já no intervalo da partida. O Rigoni, o Crespo, o Crespo levou embora o futebol. Acabou. Acabou, nunca mais jogou bola. Nunca mais, nunca mais sumiu o M. Rigoni. O Nino Cirilo, alguma informação de bastidores do Rigoni, ou o Rigoni verdadeiro é esse, aquele outro, era uma empolgação, porque o time que ele jogava na Espanha lá, mandou ele embora, não queria mais ele ao Elche. É, então, realmente a fase do Rigoni não tem sido boa, como nós trouxemos a informação ao longo da nossa transmissão, o Rigoni são 12 jogos com esse agora, 13, né, com a bola rolando, que ele não sabe o que é marcar gols. E mais, sob o comando do Rogério Ceni, então nem se fala, né, ele não fez nenhum gol, deu apenas uma assistência, ele que era a peça-chave da equipe do Crespo, né, sempre muito participativo, em bolas paradas, em assistências, marcando gols importantes, e agora, tá passando por um período aí difícil, né, um momento difícil aí na, na, na temporada, podemos dizer assim. Ó, mandar um abraço aqui, o Apti Souza falou que o irmão dele, o Alexandre José tá, ele compartilhou o link pra ele ouvir o jogo, ele tá escutando pra mandar um salve, um salve. O Tiago Alexandre colocou aqui, boa tarde, boa tarde, meu amigo, deixa eu mandar um salve pra galera que tá no YouTube também com a gente, o Osvaldo Moura falou que tão roubando, Ituano, o Francisco, que hora começa, né, viu, o David Andrade, São Paulo, acaba de contratar, aí aqui, alguma pegadinha, não vou ler não, esse nome aqui, viu, é, quase, é, não, esse aqui não vou ler não, tá escrito assim, ó, Eugênio Labiche, é, palhaçada, né, é, é alguma brincadeirinha aí, aquela coisa toda, né, mande áudio, 11993006330, mande áudio, mande pix, mande estrelas, mande superchat, oi Nino, só pra complementar, né, vocês tão falando das mudanças do São Paulo em relação a esse jogo, em relação ao jogo anterior, foram cinco mudanças, tá, saiu o Volpe, entrou o Jandrei, saiu o Reinaldo, entrou o Wellington, então saiu o Léo, entrou o Miranda, e saiu o, o Caleri, né, foi uma das mudanças, e entrou o Nestor. Nicão dominou na ponta direita, ali próximo ao meio campo, sofreu a falta, e a torcida ficou na bronca, e o Nicão também, tá bravo com o juiz, queria o quê, cartão? Agora tomou uma dura, o juiz chamou ele, falou, ó, não vou cair no barulho da torcida, foi o gesto ali que ele fez, não veio meter pressão pra cima não, e a torcida tá irritada com o árbitro, hein, mas o Nicão agora, foi uma reclamação de jogo, né, mas foi um pouco mais, mais duro, podemos dizer. É isso, Rigoni de centroavante, não dá, pelo amor de Deus, né, Rigoni de camisa 9, ali não é a dele, já jogou de ponta, já jogou de ala, já jogou no meio campo, agora de camisa 9, lá pro Rigoni, né, no meio dos zagueiros ali, o Cleberson, que é alta barbaridade ali, e o Rafael Pereira, é complicado. Vem São Paulo, bola com o Rodrigo Nestor, domina, ele faz o passe lateralmente, ele solta pra Diego Costa, o zagueiro São Paulino, aí da base do São Paulo, jogando hoje, o Léo foi pro banco de reservas, Miranda, abriu o passe na ponta esquerda, pro Alisson, o camisa 12 balançou, trouxe pro pé direito, levantou na grande área, pro Sara, subiu Cleberson, afasta de cabeça, Nestor tenta jogar lá dentro, sobe mais uma, Cleberson afasta, ela fica pro Ailon, domina, de costas, Rigoni dá o combate, ele consegue sair jogando, Magrão, Magrão faz o passe, ela chega do lado esquerdo, pro Roberto, meia esquerda, com o espaço, ele tem lá, se movimentando, Cleison, tentou o passe, caiu no gramado, saiu com a bola e tudo. Saiu com a bola e tudo, a jogada da equipe do Ituano foi até muito boa agora, viu, o Gerson Magrão, um estourão, aí você vê, a qualidade, né, de jogador experiente, a diferença que faz, foi um estourão na direção da cabeça dele, ele apenas amorteceu a bola, num passe rápido, e na sequência, o Ituano já saiu no contra-ataque, quase a equipe de Itu, chega pelo lado esquerdo, do campo de ataque. É o galo, né, Ituano é o galo, é o galo de Itu, é isso aí, é o galo, quem gosta é o Gil, vem o time do, do São Paulo, Rodrigo Nestor, dominou, fintou, entrega a bola no corredor central para Diego Costa, ele dá o passe curtinho para Rafinha, Rafinha domina, devolve a bola para Diego, Diego inverte o passe do outro lado, soltou para Miranda, Miranda domina, mano a mano com a marcação do Igor Henrique, ele tenta, pé direito abriu na ponta esquerda, bola para Alisson, Alisson trabalhou com o Elton que veio por dentro, fez a finta o Elton, trombou, tentou, ficou com ela, o Elton para Patrick, o passe a frente, corta a marcação do Ituano, tira mais uma, é outro escanteio para o São Paulo, mais um escanteio a favor da equipe do São Paulo, pelas minhas contas, aqui é o quinto, viu, o quinto escanteio a favor do tricolor paulista, sempre levando muito perigo com o Alisson ali, principalmente nas últimas cobranças, escanteio para o São Paulo, o Alisson, pé direito, levantou na segunda, a trave, pegou o Ar e saiu, dá um suco na bola, ficou por ali caído com ele, o Diego Costa, arremesso manual para o time do São Paulo, pelo lado direito, para a Nicão fazer a movimentação zero a zero no Morumbi, lembrando que o Ituano perdeu um pênalti com o Gerson Magrão, o goleiro Jandrei defendeu a penalidade máxima, o Charles, informação, o Ituano tem sete jogos de invencibilidade, viu, tem sete jogos de invencibilidade, não sabe o que é ser derrotado, e se a gente pegar os últimos dez jogos do Ituano, são seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, claro, considerando os jogos da temporada passada. E vem São Paulo, Rafinha, bom passe para o Nestor, bate, Nestor, bate, bateu para o gol, travado pela marcação, mas consegue outro escanteio pelo lado esquerdo, nossa, acho que é o quinto daquele lado já, hein? Não, todos os escanteios foram daquele lado, é o sexto escanteio e todas as cobranças foram feitas pelo Alisson. A vantagem pode ser que Garuano, com essa chuva fina agora aí, o Alisson consiga levar ainda mais dificuldade para o goleiro Pegorari na cobrança. Alisson caprichou, levantou lá dentro, Diego Costa, cabeceou para fora, subiu ali, sozinho, e cabeceou a esquerda do gol do goleiro Pegorari. Boa cobrança novamente do Alisson, as três últimas cobranças, podemos ver assim, foram muito boas, essa, o Diego Costa subiu mais alto que todo mundo, triscou a bola, passou pelo lado esquerdo da meta defendida pelo goleiro Pegorari, teve aquela cobrança fechada, que inclusive o goleiro Pegorari se espremeu todo para fazer a defesa na sequência, se colidiu com a trave, e teve a mais importante de todas, que foi aquela fechadinha também no primeiro pau, que o Patrick deu um leve desvio com a carequinha, e a bola bateu no pé da trave aqui do lado esquerdo, e por muito, muito pouco, quase o São Paulo abriu o marcador. E agora o Diego Costa vai recebendo atendimento dos médicos. É, deve ter sangrado ali o Diego, né? Bateu a cabeça, cabeça a cabeça com o jogador do time do Ituano. O São Paulo, sem o Reinaldo pelas laterais, não é São Paulo, tem que entrar no segundo tempo, ele e o Calério, o Schleder, diz aqui o Alpte Souza. A grande questão da lateral esquerda do São Paulo hoje é que pelo lado direito o Rafinha sobe muito, o Rafinha é um jogador bem mais ofensivo que o Elton, vai até a linha de fundo, e por isso o Elton fica um pouco mais preso para não gerar os contra-ataques para a equipe do Ituano. E claro, lá na frente o Calério está fazendo muita falta. Só complementando uma informação que o Nino deu aí agora há pouco sobre a invencibilidade do Ituano, vale lembrar que o Ituano está na Série B do Brasileirão, então é um time muito bem qualificado. É verdade, bem lembrado, viu Gustavo? Vem o Ituano, bola no meio campo, Jimenez, dominou, tentou o passe a frente e chega nesse do São Paulo, está com a menos, o Diego Costa está lá fora passando aquela faixa lá, deve colocar, está aí, parecendo uma múmia lá o Nino Ciri. É, o negócio está feio, teremos 4 minutos de acréscimos. 4 minutos de acréscimos no primeiro tempo para você ligado. Bate fundo esportivo, impacto 220 e esporte show. Bate fundo esportivo, Bate fundo esportivo, Bate fundo esportivo, Futebol, Casa das Alianças, a maior e mais completa loja de joias do Brasil. Para você que está aí pensando em presentear alguém especial, que tal surpreendê-la com uma joia, hein? Os melhores modelos de joias no mercado, com valores que cabem no seu bolso. Acesse agora casadasaliancas.com.br, casadasaliancas.com.br, e encontre a joia ideal para você. Afinal, a Casa das Alianças é a maior e mais completa loja de joias do Brasil. Casa das Alianças Apita o árbitro, Salim Fendi Chaves, ponto final no primeiro tempo no Morumbi, zero para o São Paulo, zero para o Ituano. Termina o primeiro tempo. Terminou a primeira etapa, mas fique ligado, porque começa agora a hora do recreio. Uma pausa na partida para o pipi dos jogadores e o balanço do primeiro tempo. É isso. Fim de primeiro tempo, Gustavo Schleder gostou do que viu, Gustavo Schleder? O povo está xingando, o povo está xingando. Foi uma partida bem movimentada, mas aquém daquilo que a torcida do São Paulo esperava. O São Paulo dominou no começo, sofreu um pouco ali na metade do primeiro tempo, inclusive com o Ituano perdendo o pênalti, com bons ataques lá na frente, e depois retomou ali o controle da partida, mas não conseguiu chegar ao gol. Para mim, falta um jogador ali no meio campo, o Patrick e o Gabriel Sara não conseguem fazer essa armação da equipe, por isso, força as jogadas pelas laterais, principalmente pelo lado direito com o Rafinha. E claro, falta um centroavante de ofício, né? O Rigoni não é esse camisa 9, o Rigoni é mais um ponta direita, até mesmo um ponta esquerda ou um meio campista, falta o Calieri lá na frente. Enquanto isso, do outro lado, o Ituano muito bem armado, faz duas linhas de quatro, linhas muito recuadas, chama o São Paulo para o seu campo defensivo e sai muito bem nos contra-ataques. O São Paulo precisa se cuidar lá atrás, é um time muito bem armado, é um time perigoso, é um time traiçoeiro, que qualquer bobeado o Ituano pode marcar. Para essa segunda etapa, espero sim que o Rogério Seine mude o São Paulo, principalmente nessa ofensividade com a entrada do Calieri. Perfeito, então. Tá certo, Gustavo Schleder. Você ligado no bate-fundo esportivo, aqui bate forte coração, porque futebol é emoção, intervalo e jogo. Zero para o São Paulo, zero para o Ituano. Schleder, vamos dar uma passada na rodada do Campeonato Paulista, rodada dois? Vamos sim, vamos falar aqui da segunda rodada do Campeonato Paulista, que teve início ontem, ontem, onze da manhã, horário incomum aí para um sábado. Na Vila Belmiro, o Santos perdeu do Botafogo por um a zero. No estádio, primeiro de maio, em São Bernardo do Campo, o São Bernardo empatou com o Palmeiras um a um, Palmeiras que também perdeu o pênalti com o Rafael Navarro. Na Fonte Luminosa, a Ferroviária venceu a Água Santa por um a zero. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta empatou com a Inter de Limeira dois a dois. Hoje estamos tendo aqui São Paulo zero e Ituano zero, partida no intervalo. Mais tarde, teremos Santo André e Corinthians que jogam no estádio Bruno José Daniel. No Jorge Ismael de Biasi, às vinte e trinta, teremos Novo Horizonte no Mirassol. E amanhã, fechando a segunda rodada em Braganza Paulista, Bragantino e Guarani. Perfeito, é isso. Você ligado conosco no Batefundo Esportivo, aqui bate forte coração porque futebol é emoção. Então agora vamos ao giro do Batefundo Esportivo para você ficar por dentro também dos outros clubes aí paulistas dentro da competição. É isso. Giro do Batefundo Esportivo no ar produção. Tem que baixar tudo correndo, o giro estava faltando, mas agora já coloquei aqui. Vamos lá. Chegou o momento de ficar informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo do esporte. Com o Giro BFE. É isso. Começando o giro do Batefundo Esportivo pelo Santos Futebol Clube que perdeu em casa para o Botafogo, o Júnior Venezi. O Peixe foi derrotado nesse sábado para o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro. Placar de 1 a 0. São dois jogos no Campeonato Paulista com apenas um ponto conquistado até o momento que foi no empate diante da Inter de Limeira na estreia fora de casa por 0 a 0. Agora o foco é o Corinthians Clássico na Neokímica Arena na próxima quarta às 9h35 da noite. A expectativa é que aconteça a estreia do meio atacante Ricardo Goulart principal reforço do time para a temporada de 2022. Felipe Jonathan e Kaique devem voltar para o time de Fábio Carilli. Carilli que também não pôde ficar no banco de reservas nos últimos jogos por ter contraído a Covid-19 mais diante do timão. Estará no comando da equipe em Itaquera. Mais um pouco sobre o Ricardo Goulart que agora é um jogador oficialmente chinês por ter se naturalizado. Ele precisa do visto de trabalho da Federação Chinesa algo que ainda não foi enviado para o Brasil. O prazo final para inscrição no BID é terça-feira às 19h. Caso isso não ocorra o jogador ficará novamente de fora. Nesse domingo tivemos também a confirmação de mais dois casos de coronavírus no elenco. O meio campista Bruno Oliveira e o goleiro Paulo Mazotti. Ambos não estarão nem relacionados contra o Corinthians na próxima quarta-feira. O Santos que agora pensa na vida sem Marinho que deixou o clube rumo ao Flamengo. Informações do Peixe com o Júnior Venese para bate-fundo esportivo Impacto 220. E o Corinthians Lucas Nascimento? Querendo a sua primeira vitória na temporada o Corinthians encara o Santo André logo mais às 18h30 fora de casa. Com o Igor e Renato Augusto Poupados para evitar o desgaste físico a partida pode marcar a estreia de Paulinho no time titular. O meia deve iniciar a partida mesmo que ainda não esteja pronto para atuar por 90 minutos. Outra novidade deve ser Bruno Melo que pode fazer o seu primeiro jogo com a camisa do Timão. A tendência é que o lateral seja utilizado como zagueiro. Silvinho deve mandar a campo uma equipe com Cássio Fagner João Vítor Bruno Melo e Fábio Santos Duqueiroz Paulinho e Juliano Roger Guedes Gabriel Pereira e Gustavo Mantuan. No banco de reservas as novidades serão Rony e Jô relacionados a primeira vez na temporada. O zagueiro Robson Bambu apresentado na última sexta-feira ainda não está à disposição do treinador assim como o goleiro Ivan que treina com o grupo mas ainda sequer foi anunciado como reforço. Com informações do Corinthians Lucas Nascimento para Bate Fundo Esportivo. E agora Gustavo Schleder fala do Palmeiras que empatou ontem com o São Bernardo. O Palmeiras jogou ontem e ficou no empate contra o São Bernardo fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com o time reserva o Verdão teve a oportunidade de abrir o placar quando o Wesley sofreu o pênalti ainda na primeira etapa mas Rafael Navarro bateu no canto direito do goleiro que fez a defesa. Na sequência aos 36 minutos Silvinho marcou para a equipe da casa após falha de Murilo e Marcelo Lomba. Na segunda etapa o Palmeiras conseguiu a igualdade em nova cobrança de pênalti. Após Rafael Navarro sofrer um empurrão dentro da área o árbitro consultou o VAR e marcou a penalidade que o Wesley converteu decretando o empate por um a um. Na entrevista coletiva após a partida o técnico Abel Ferreira disse que gostou da partida mas cobrou alguns jogadores dizendo que os mais novos precisam de menos brincadeiras e mais seriedade dentro de campo. Com duas vitórias e um empate no Paulistão o Palmeiras tem pela frente o Água Sanca na próxima terça no Allianz Parque e viaja na quarta para Abu Dhabi onde tentará o título do Mundial de Clubes da FIFA. A primeira partida acontece no próximo dia 8 a semifinal da competição contra o Awale do Egito ou o Monte Rei do México e caso avance para a final pode encarar o Chelsea da Inglaterra no próximo dia 12 de fevereiro. É isso bom na live aqui o Daniel Prioste o Lontrinha São Paulino escreveu assim tá osso e eu escrevi aqui na live tá osso o Marcos Antônio que ruim que lixo esse time de São Paulo escreveu um outro nome que eu não posso falar o Gerser Lima vai dar tricolor hoje o Thiago Alexandre será que vai chegar mais reforços o nosso tricolor esse ano briga pra ficar na elite só primeiro vou passar pro Schleder então depois o Nino fala se tem mais reforços qual é a luta do São Paulo é só permanecer na primeira divisão ou Schleder você acha que com esses reforços dá pra brigar por alguma coisa a mais aí eu não vejo São Paulo brigando só pra permanecer na primeira divisão não viu Charles trouxe bons reforços o Patrick é um bom jogador o Rafinha do lado direito já está mostrando também que pode ajudar demais o São Paulo nessa temporada mas o São Paulo do ano passado também não era um São Paulo pra brigar pra não cair e de fato ficou ali até o final do campeonato nessa luta então não podemos duvidar de nada mas o São Paulo sim tem time pra brigar até mesmo por uma Libertadores não acredito que brigue pelo título do campeonato brasileiro por exemplo mas pode ficar ali numa briga pela Libertadores até porque a Libertadores hoje aqui no Brasil dá 6, 7, 8 vagas então o São Paulo pode sim jogar esse torneio novamente na próxima temporada mas é um São Paulo que precisa de entrosamento ainda né claramente nós estamos vendo que o Patrick não está no mesmo ritmo da equipe que o Alisson também está um pouco perdido dentro de campo mas aos poucos o Rogério Senna vai encontrando o seu time ideal perfeito então agora vamos escolher então o amendoim do Zeca do primeiro tempo aquele que melou a cueca do seu treinador do companheiro ou do torcedor chegou o momento amendoim do Zeca é Schleder momento amendoim do Zeca o Nino trouxe um chocolate peraí aqui ó Schleder é o Dark Bar Darkness aqui ó peanut butter com amendoim então está aí ó momento amendoim está aqui ó Schleder olha aí na tela que você vai ver aí amendoim momento amendoim nós estamos comendo amendoim isso aqui é o que? é o Diet Light aqueles treinos lá você treina lá liga o micro deixa eu aumentar você aqui isso olha lá isso é proteína pura proteína? é uma barrinha dessa daí tem 30 gramas que beleza tão legal estamos fibrando vamos lá Schleder nome do amendoim do Nino Cirilo comeu as minas só pensa naquilo ai que gostoso vindo do Nino Cirilo nós só esperávamos isso mesmo né esses negócios Diet Light proteína porque o que o bicho treina é brincadeira está treinando mais que jogador de futebol mas o amendoim do Zeca nessa nesses 45 minutos iniciais vai pro Rigoni eu entendo que ele está jogando numa posição que não é a dele que ele precisa que a bola chegue até ele falta o meio campista de armação falta um pouco mais de qualidade pelas laterais mas o Rigoni pode jogar mais do que jogou hoje pode sair um pouco da área pode chamar mais a responsabilidade e ele nem procurando o jogo está então nesse primeiro tempo amendoim do Zeca vai pro Rigoni Rigoni então amendoim do Zeca pro Rigoni é e quem foi o melhor jogador desse primeiro tempo o Schleder aquele que salvou o São Paulo né Jandrei colocou ali o Thiago Volpi no banco de reservas o Volpi já deve estar preocupado né achando que vai ficar uns jogos a mais no banco de reservas e é o que eu acho que vai acontecer Jandrei muito seguro fez ali uma pressão psicológica pra cima do Gerson Magrão falou que ia pegar o pênalti e realmente pegou nesse primeiro tempo está garantindo zero a zero pro São Paulo é isso Nino Cirilo nosso ouvinte quer saber se tem mais reforços aí na mira do São Paulo olha inclusive o Rogério Ceni comentou sobre isso né recentemente numa coletiva falando que ainda espera reforços pra essa temporada há o nome do Soteudo que ainda não foi descartado foi descartado mas aquele negócio né o clube emitiu uma nota falou que de fato não iria mais atrás do jogador e coisa e tal mas a gente sabe que nos bastidores ali se chegarem a um denominador como um clube jogador e também o jogador e seu empresário pode ser que o Soteudo ainda apareça no decorrer dessa temporada aqui no São Paulo o fato é até uma informação que eu trouxe pra gente falar no decorrer do jogo São Paulo atualmente tem 10 atacantes no seu elenco são 10 atacantes a gente não está nem considerando o Nicão como um ponta né então o Nicão que joga como um meio campista ali ofensivo ele não entra nessa conta mas o São Paulo tem 10 atacantes e o Rogério Senni já deixou claro que ele precisa de um atacante de velocidade pra jogar nas pontas esse jogador ele espera que chegue essa temporada então assim há esse desejo do treinador só que o São Paulo já tem 10 atacantes se você me permitir Charles Robert vou falar um pouquinho aqui quem são são eles Caleri, Rigoni Alisson Luciano Eder Marquinhos e aí tem os meninos da base Juan, o Caio o Danilo Gomes e o Toró que voltou de empréstimo o Toró voltou de empréstimo e o Rogério Senni pediu pro atleta permanecer no elenco pelo menos nesse início de temporada justamente porque ele entende que o Toró tem essas características de um jogador que ele procura de velocidade pra atuar pelas pontas do campo tá certo Lucas Nascimento tá aqui na audiência Jandrei já virou ídolo o Luiz Everaldo quando o povo vai jogar bola ou o time é feio ou o Rogério é fraco demais Gustavo pergunta o Luiz Everaldo olha eu não acho o time do São Paulo ruim e também não acho o Rogério Senni fraco demais o São Paulo teve alguns problemas na temporada passada mas é questão de tempo pro Rogério acertar esse time eu concordo que às vezes o Rogério ele quer inventar demais ele quer inventar algumas coisas que não existem como por exemplo nessa partida o Rigoni de centroavante se fizer o arroz com feijão se fizer o básico cada um na sua posição o São Paulo vem muito forte ainda pra essa temporada conosco conosco aqui a Flávia Flávia Adriane obrigado pela audiência o Paulo P13 ainda bem que eu recebi a notícia que o Jandrei salvou o Volpe vai ter trabalho pra voltar a ser titular quem mais tá aqui o Francisco tá com a gente no YouTube o Antônio Matheus galera deixa o like se inscreva no nosso canal tá bom se inscreva no nosso canal hoje o jogo do Corinthians com imagens no YouTube da federação aquela transmissão que tá travando mais do que quem tem em Parkinson então pelo amor de Deus Federação Paulista de Futebol o Nino Cirilo fez um desabafo e eu mandei um áudio ainda bem que não foi pro ar viu Nino não deu o tempo do Bruno ontem eu fiz dois desabafos eu fiz no jogo do Santos e no jogo do Palmeiras o desabafo no jogo do Santos o GCzinho que informava as alterações os cartões sumiu não teve no jogo do Santos 11 da manhã simplesmente não tinha e no jogo do Palmeiras as alterações né que acontecem mais de uma né de uma vez só eles repetiram umas 4 ou 5 vezes que o Piqueires saiu quer dizer que o Piqueires entrou e o Jorge saiu então assim eles se enrolam todos eu entendo que é começo é que inclusive eu achei legal algumas inovações que eles trouxeram para a transmissão porque a detentora de direito de transmissão produção imagem é a Federação Paulista agora eu achei muito bacana a gente tem que elogiar também o que é legal só que assim antes de inovar tem que fazer o básico porque o básico é o bem feito aí se você ver que dá para melhorar aí você começa a dar mais qualidade a incrementar que aí fica ainda melhor a transmissão porque é um aplicativo pago agora também então a pessoa paga Paulistão Play né exato Paulistão Play a pessoa paga e aí ela não tem uma qualidade né do produto que ela está pagando eu vou falar para você estou com saudade dos jogos na Globo todo respeito aí as outras mas a Globo sempre teve qualidade nas transmissões pelo menos é a minha opinião e era melhor quando era tudo no lugar só você pagava só o Premiere tinha tudo agora você tem que pagar o Premiere tem que pagar HBO Max tem que pagar o Paulistão Play desse jeito eu vou pôr um gato net de volta eu não aguento pagar tudo não pelo amor de Deus complicado vai começar né Nino Cirilo vai começar a segunda etapa no momento em que o último jogador a chegar ao banco de reservas do São Paulo é o Volpe inclusive né agora vai se sentando e por enquanto nenhuma alteração nas equipes Schleder vai começar daqui a pouco Schleder fala apita o árbitro bola rolando para você ligado no bate-fundo esportivo começa o segundo tempo posse de bola do São Paulo e agora já tem ali o Diego Costa com aquela toquinha de natação né Nino Cirilo exatamente agora ele já voltou mas produzido né no final do primeiro tempo enrolaram um monte de faixa na cabeça dele só para dar um jeito e vem o Ituano aí vem o Ituano o bolão vai sair na cara do gol pintou o gol do Ituano domina a batida para fora o Clayson é Clayson Clayson não sei mas ele teve a chance Calisson é o Calisson camisa número 11 aqui ó você escreveu o Clayson me ajuda Nino Cirilo me ajuda a te ajudar é o Calisson Calisson camisa 11 recebeu o contra-ataque 3 contra 2 ele se enrolou um pouco aqui na ponta direita ainda assim conseguiu fazer o domínio para ajeitar para o lado bom para o pé bom e acabou finalizando mal a bola passou pelo lado direito da meta defendida pelo Jandrei bola para fora 0x0 ainda 0x0 o Schleder teria mexido em alguma das equipes ou não? teria mexido no São Paulo lá na frente a entrada do Rigoni a entrada do Caleri no lugar do Rigoni e poderia tentar também o Caio no lugar do Alisson verdade o garoto da base fez uma boa Copa São Paulo poderia ter uma oportunidade mesmo o Schleder Rafinha empurrou a bola na meia direita para Rodrigo Nestor bolão para Nicão dá até para bater tentou o passe o Nicão a bola pegou na marcação volta ainda para o camisa 10 do São Paulo Nicão domina volta o passe mais atrás para Diego Diego o zagueiro Diego Costa e aí tem jogador do São Paulo me sentindo lá do lado direito eu não sei se é o Rafinha está um pouco longe para enxergar daqui lá mas acho que é né Ninho? é Rafinha é isso mesmo na hora que ele tentava fazer uma ultrapassagem ali pelo lado direito ele se chocou com o jogador do Ituano né inclusive ele leva a mão ao rosto e sentiu dores ali na região do rosto agora no momento em que o Rogério Senna manda os seus jogadores de linha irem aquecer atrás do gol defendido pelo Pegorari por enquanto 0x0 no Morumbi e aquela garoa fina um tempinho um pouquinho tem uma música do Roberto Carlos né? chuva fina no meu para-brisa vento de saudade no meu peito não é do tempo de vocês é não não é não mas foi bem foi bem já dá pra agora eu ganhei uma caixa de som do meu padrinho ontem é o Cabeça Branca o Fernando me deu uma caixa de som daquelas igual do Gustavo da Mvox lá 750 watts com microfone sem fio pra karaokê bicho Maria agora segura o homem segura segura hein Schleder a festa agora lá no barraco hein agora só falta marcar aquele churrasco monstro e vento o ano de novo pro campo no ataque Carlson dominou tentou o passe Gabriel Sara ganhou pro time São Paulino trabalhou com o Nestor passe errado quinhaca em São Paulo meu Deus do céu rapaz tem um aqui que falou que instala o negócio lá aqui ó eu instalo a Zbox o Alpt Souza falou que instala aí o gato tá louco tem que pagar tem o Comebol TV tem o e tem o stream da ESPN também não tem? tem 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 o Star Mais Star Plus e agora a gente saiu o Max também né ah dá licença tem o Comebol TV quando tiver Libertadores eu só ativo quando até tem Libertadores eu cancelo e volta depois o Comebol TV rapaz do céu hein a monetização do Facebook tem que melhorar hoje tá dando aqui vamos ver aqui um dólar por enquanto ô Schledder manda eu melhorar aí pra não conseguir pagar os stream assim fica difícil né não dá nem pro lanche aí do Nino Cirilo depois do jogo eu quero mandar um abraço pro meu sogro acabou de entrar na live aqui o Paulo Roberto Marquis ele que mora lá no Mato Grosso agora arrumou um um negocinho lá e foi embora do do Bras né o meu sogro vazou ai ai valeu sogrão abraço pra você viu tá calor aí né sai jogando o time do Ituano bola com o Carlson ponta direita parece que o Ituano joga em casa e o São Paulo joga fora o Ituano com a bola no segundo tempo vem o Ituano Gerson Magrão abriu na ala esquerda pro Roberto caprichou tem Ailon pedindo no comando Ailon não tem o Aislan lá do daquela como é o nome do filme lá que o pessoal entra no guarda-roupa Crônicas de Nárnia é o Aislan né esse aqui é o Ailon é irmão né Aislan e Ailon podia ser uma dupla Nino é e você também podia participar né cantando aí já soltou o Gogol hoje o negócio tá acaba pelo amor de Deus Gabriel Sara domina o círculo central cadê o Estadio São Paulo também onde tá gente vamos ajudar o time aí que só assim mesmo viu Diego Costa domina na zaga pelo lado direito empurra o passe é bom pro Gabriel Sara dominou bate Sara dominou pintou a marcação rolou pro Patrick ele tem o Elton na ponta é pro Elton caprichou cruzou em cima da marcação escanteio pro São Paulo olha e o escanteio por incrível que pareça é pelo lado esquerdo o campo de ataque só teve escanteio desse lado do campo é o sétimo a favor do São Paulo primeiro na segunda etapa e é sempre o Alisson na bola parada sai daí mosca a mosca aqui no Morumbi querendo atrapalhar nosso serviço faz faz daí escanteio pro São Paulo Rigoni caprichou levantou sai o Pegorari dá um soco na bola ela cai ali na entrada da grande área lá do direito com o Nicão Nicão domina tem Nestor mais atrás ele para prende e faz o passe nas costas do Rafinha Rafinha correu evitou e ficou com o arremesso até eu solucei agora opa toma uma aguinha toma uma aguinha é vou tomar mal um detalhe curioso Charles você até comentou agora o Rigoni era o homem da bola parada do São Paulo ano passado e pelo menos nesse jogo é o Alisson que cobra todos os escanteios viu valeu Matheus Henrique tá com a gente aqui no Youtube mande áudio 11993006330 tem áudio de hoje aí o Fábio da cidade de Nova Aurora eu estou torcendo para o São Paulo 5x0 para o São Paulo em cima do Ituano e eu sou flamenguista flamenguista torcendo para um 5x0 do São Paulo contra o Ituano vem tricolor Rafinha na ponta direita ele traz por dentro entrega para Rodrigo Nestor parou prendeu para o Nicão de calcanhar bolão para o Rafinha foi no fundo capricha Rafinha cruzou tira a defesa do Ituano afasta de qualquer maneira ela volta para o zagueiro Diego Costa que vai recuar para o Aloco recuou para o Jandrei que coisa viu Nino Celilo tem que tomar cuidado com isso aí é foi um recuo estranho ainda bem que o Jandrei estava bem posicionado e o kick da bola no gramado molhado não traiu o goleiro que conseguiu fazer ali a recomposição de bola o quick não é aquele achocolatado rosinha lá que tinha um coelhinho nesse quick né é isso é você lembra disso Oxleder lembro e compro ainda aqui em casa você toma quick nesse ele toma o quick tá vendo é gostoso é bom viu Nino Celilo é bom agora eu não entendi o que aconteceu ali o goleiro saiu chutando a bola o goleiro podia pegar a bola com a mão ficou um pouco estranho agora meu Deus Oxleder segundo tempo ele está tão ruim já vai fazer quase 10 minutos e não teve nada até agora nós estamos aqui fazendo stand up para o pessoal se a gente não se virar aqui bater um papo fazer um stand up fica difícil acompanhar esse jogo o São Paulo com muita dificuldade o Ituano ele baixa totalmente as suas linhas joga da intermediária para trás atrai o São Paulo e o São Paulo não tem alternativas tudo bem que é o segundo jogo da temporada mas pô fizeram o que na pré-temporada não treinou uma jogada ensaiada não treinou uma jogada no meio campo sabe não tem alternativas é só bola no Rafinha leva para a linha de fundo e faz o cruzamento então é muito pouco para um time gigante como é o São Paulo e treinado pelo Rochete do Seio mas fizeram um churrasco na pré-temporada não fizeram nem o Cirilo? teve churrasco? tem que ter né tem que ter um churrasquinho teve o jogo da presidência contra a diretoria do pessoal da comissão TEC contra os jogadores aquele churrasquinho porque treinar pelo jeito ninguém treinou nada tá complicado o São Paulo ainda é o que nós conversávamos aqui no intervalo a equipe do São Paulo tem peças novas estão se adaptando inclusive é o primeiro jogo dos cinco reforços que chegaram em 2022 do São Paulo diante do torcedor então falta toda essa questão é o segundo jogo apenas mas é a questão da evolução né a gente não conseguiu notar uma evolução do jogo anterior para esse então o São Paulo precisa acordar né Charles Robert é isso bola para o campo em ataque do time do Ituano Gabriel Sara sobe afasta ela cai ali no pé ali do Gerson Magrão tenta o passe ele buscava a jogada com o Pacheco a bola passou por ele é arremesso o Manoa para o São Paulo na movimentação Wellington ele faz o passe mais atrás para a Miranda Miranda domina abre o jogo para Diego Costa Diego Costa tem espaço se manda o zagueiro jovem né ainda o Diego Costa ele de pé direito tem o Nestor por dentro meu filho fez o lançamento do lado esquerdo buscando Pantera dominou o Wellington passou segurou o Patrick demorou demais quase perde a bola o Patrick eu gosto que ele é peladeiro né ele dá o corpo ele tromba ele cai bola para o Rodrigo Nestor ali no corredor central dominou abriu para a Rafinha do lado direito o Rafinha pode levantar na área prefere trabalhar com o Nicão Nicão domina empurrou para o Rodrigo Nestor Rafinha se mandou passei para ele na hora H antecipa a marcação tira dali o Jimenez o São Paulo recupera a bola Miranda vai lá resolver tocou para o Patrick Miranda do lado esquerdo na ponta Mano a Mano com a marcação do primeiro que está por ali que é o Lucas Siqueira tentou o passe a bola pegou na marcação e saiu é o Miranda está tentando resolver lá é está tentando ajudar os homens de frente você tocou num detalhe importante aí muito curioso viu Charles você falou do Patrick Peladeira e tudo mais é um lado curioso é que Rafinha jogava no Grêmio na temporada passada e o Patrick jogava no Internacional e no último Grenal no Beira Rio o Patrick fez aquela brincadeira lá de pegar o o caixão né da Série B do Grêmio e o Rafinha foi um dos jogadores que foi para cima do Patrick verdade e hoje eles estão no Tricolor Paulista verdade é como que é o mundo né Charles oi chamou falou e ainda tem o Alisson né que vira e mexe e se estranhava com o Patrick nos Grenais sim São Paulo trouxe a rivalidade e os Briguento mas por enquanto não deu muito certo não bola para Rafinha empurrou para o Nicão Dominicão quase foi para o Inter né aí de última hora Papum voltou veio para São Paulo vestiu a 10 do Tricolor Miranda domina ele faz o passe na meia direita para Diego Rafinha se manda Diego Costa para Nicão Nicão domina olhou para a grande área vai chamar para o 1x1 soltou para o Rafinha na lá direita caprichou levantou pintou São Paulo Patrick defesaça do Pegorari extraordinário goleiro do Ituano Salvanino uma defesaça no pé da trave ótimo cruzamento do Rafinha ótima cabeçada do Patrick mas melhor ainda foi o goleiro Pegorari que fez a defesa manda a bola para escanteio e veio São Paulo na bola parada veio São Paulo na bola parada toque de cabeça do Rigoni ela vai na rede por cima do gol agora sim o Rigoni cabeceou apareceu no jogo é o Rigoni quase pôs fim ao jejum de gols são 12 partidas sem balançar as redes agora ele se antecipou no primeiro pau ali tentou a cabeçada bola bateu na rede pelo lado de cima bola para fora 0 a 0 no Morumbi é isso transmissão com diversão informação é o nosso objetivo tempo e placar impacto bate fundo esportivo Morumbi a bola rola o tempo não para 12 minutos do segundo tempo São Paulo 0 Ituano 0 vem São Paulo pelo lado esquerdo o Eriton cruzou afasta a defesa e no plantão esportivo Gustavo Alemão faz tempo que eu não chamo assim vamos lá ontem pela segunda rodada do campeonato paulista o Santos perdeu em casa para o Botafogo por 1 a 0 e o Palmeiras empatou fora de casa com o São Bernardo 1 a 1 como erra passes o São Paulo meu pai do céu mas que coisa meu Deus do céu hein tá feia a coisa tá preta tá preta tá preta Charles Oi você falou da troca de passes né do São Paulo São Paulo que nesse momento tem 75% de posse de bola deu até o momento 352 passes e acertou 309 né se for analisar aí são uma média de 88% de aproveitamento o que o São Paulo tá indo mal é nas bolas longas né o São Paulo tentou 33 acertou só 21 então são 64% de aproveitamento nas bolas longas é isso você ligado no batifundo esportivo aqui bate forte coração porque o futebol é emoção escanteio pro São Paulo nono escanteio nono escanteio e pelo lado esquerdo do campo de ataque e você sabe quem que tá lá na bola ô Charles quem Alisson Alisson na bola vem bola dentro da grande área escanteio para o time do São Paulo Alisson bate todas o Rigoni batia os escanteios mesmo e bate bem Alisson caprichou levantou fechado toque tira a defesa voltou o Eriton bateu pega na zaga voltou Gabriel Sara brigou por ela soltou para Rigoni bateu travado pela marcação contra-ataque do Ituano Gerson Magrão domina ele faz a inversão de bola lá do direito colocou para correr ali o jogador do Ituano não dá para ele vem quem já já vem aí três alterações do São Paulo Caleri Reinaldo e a terceira já já eu confirmo é isso vai mexer o professor Rogério hein o Chinelli isso três alterações o São Paulo tentar aquele elemento surpresa a entrada do Reinaldo para o Rafinha deu uma cansada também nessas subidas fez isso o jogo inteiro pode tentar uma inversão o Caleri é um cabeceador lá na frente não pode utilizar esses cruzamentos dentro da área é isso o Nino vai tomar nota das alterações aqui enquanto isso eu vou faturar aqui falar da casa das alianças casa das alianças a maior e mais completa loja de joias do Brasil para você que está aí pensando em presentear alguém especial que tal surpreendê-la com uma joia hein os melhores modelos de joias do mercado com valores que cabem no seu bolso acesse agora casadasaliancas.com.br casadasaliancas.com.br e encontre a joia ideal para você afinal a casa das alianças é a maior e mais completa loja de joias do Brasil casa das alianças é o Schleder é o São Paulo mexer o Nino está anotando aqui direitinho porque o Ituano também vai mexer para o Nino não perder o embalo aqui agora então vamos lá Nino Cirilo vamos lá vamos lá vamos começar pelo São Paulo entrou o 9 Caleri no lugar do 88 Patrick entrou o Reinaldo número 6 no lugar do 10 Licão e entrou cheio de gás no pique levantando o Morumbi o número 33 Caio jovem promessa tricolor que fez uma ótima Copa São Paulo no lugar do 34 Wellington já na equipe do Ituano tivemos duas alterações saiu 10 Gerson Magrão entrou 19 Rafael Elias o papagaio e também entrou o número 18 João Vitor no lugar do 11 Galisson então o papagaio é um né que entrou Rafael Elias é o papagaio melhor viu Rafael Elias e a outra entrou o João Vitor João Vitor número 18 e quem que saiu quem saiu foi o Calisson 11 Calisson foi embora beleza Schleder as alterações o Caio o menino da Copa São Paulo tá aí viu o Schleder e o Rigoni foi lá pra direita pra jogar na dele né e o Caleri entrando no São Paulo e também o Reinaldo isso mesmo muda o São Paulo dentro de campo o Rigoni passa a jogar na sua função que é aqui pela ponta direita o Caio já está bem aberto ali pela ponta esquerda e o Caleri ele joga de centroavante a sua função mesmo de camisa nova Gabriel Sara deve ajudar nessa armação o que torna o São Paulo ainda mais ofensivo o Ituano ele não pressiona o São Paulo e dá a opção de jogar com os dois laterais lá em cima é isso que faz Rogério Sene com o Rafinha pelo lado direito e o Reinaldo agora ofensivamente pro lado esquerdo perfeito e o professor do técnico do Ituano também mexeu né duas alterações também na equipe do Ituano a entrada do Rafael Elias é justamente pra fazer essa finalização ele está vendo que o São Paulo oferece os contra-ataques precisa buscar a velocidade que é o que fará agora o João Vitor e o finalizador quem vai tentar matar o jogo é o Rafael Elias vamos ver se dá certo mas depende muito também dos ataques do São Paulo depende muito se o São Paulo vai oferecer ou não esses contra-ataques para o Ituano perfeito é o professor Mazola mexendo também mexendo o professor Rogério Sene você ligado conosco vem São Paulo Rigoni tentou a jogada pelo lado direito afasta a marcação ela volta nos pés ali do Rodrigo Nestor ele trabalha com o Alisson lançamento é bom pro Caleri tentou invadir a grande área chega a marcação de qualquer maneira ali tira o Cleberson manda a bola pra ele lateral é arremesso manual pro time do São Paulo água na boca pizzaria e esfirraria a melhor da região Barueri Alphaville Santana de Parnaíba WhatsApp 992701913 992701913 água na boca e vem São Paulo Diego Costa caprichou fez a inversão de jogada pelo alto buscando o Caio dominou ela escapou dentro bola escapou a torcida aplaude tem que aplaudir o garoto né Nino é muito bacana essa atitude da torcida do São Paulo o Caio foi mal no domínio acabou deixando a bola sair pela linha lateral mas a torcida percebe a empolgação do menino e tá dando forças vem São Paulo Gabriel Sara tem Caio do lado dele ele fez o passe a tabela por dentro o Sara brigou pela bola ganha por ali o Pacheco tira de qualquer maneira pro time do Ituano sofreu a falta falta marcada em cima do Pacheco na origem da jogada ali quando o Pacheco tentava tirar a bola da linha lateral sofreu a falta tentou dar a vantagem ao árbitro da partida mas percebeu que não tinha como dar e marcou a falta voltou atrás e deu a falta perfeito no Youtube aqui o Genilson boa tarde pelo esporte tudo da None Dica São Paulo empatando o Corinthians vai me dar uns dois mil reais em apostas hoje será que ele apostou no empate do São Paulo você apostou no empate do São Paulo ou Schleder? jamais não pensei que o São Paulo fosse dar essa brecha aqui dentro do Morumbi Jandrei que pegou um pênalti do Gerson Magrão ele sai jogando pro time São Paulino abre o passe do lado esquerdo pro Reinaldo King e o Tiririca do Morumbi foram três alterações também do lado do Ituano agora confirmando aqui o Ailon número nove também saiu e entrou o Neto Berola número dezesseis aquele mesmo o Neto Berola aquele? aquele mesmo inclusive o Neto Berola o Glauco e o Caio são jogadores que só poderiam atuar hoje se testassem negativo testaram negativo então foram relacionados Schleder o Neto Berola é aquele que jogou no Galo viu? interminável Neto Berola só acho que não tem mais a velocidade que tinha antes olha o Ituano chute do campo de defesa o cara que queria pegar o Jandrei adiantado Nino Cirilo rapaz ele tava na intermediária praticamente do São Paulo ali né do seu campo de defesa tentou encobrir o Jandrei até que não foi mal na direção né tem jogador que faz muito mais feio né ele foi até que nota seis aí e vem São Paulo no lançamento pro Caio domina na ponta esquerda o jovem da base do São Paulo tentou levar pro fundo o cruz do Rasteiro Pegorari mais a defesa o goleiro do oito ano primeira jogada individual do Caio na partida ele foi pra cima ganhando a velocidade fez o cruzamento Rasteiro e aí o Pegorari fez a defesa sem dar rebotes perfeito é isso o Danone falou vai meter uns dois gols aí vai dar até 18 e 30 ele escreveu aqui é eu não entendi se vai dar até 18 e 30 vai dar aposta Schleder é isso? deve ser né ou outra coisa também né cada um cada um ah safadinho ai ai Miranda domina no círculo central intermediária e ofensiva do São Paulo e tenta o lançamento errado recupera o time do Ituano bem pra cima contudo eu acho legal que tem hora que eu não sei a minha própria letra viu Schleder o Nino o que que é aqui que eu escrevi? João Vitor nossa João Vitor bola dentro o Dario tiro pra fora o time do Ituano chegou pelo lado esquerdo boa jogada cara a cara o jogador chutou o chão na hora de fazer o gol não estava o Schleder não o Nino Cirilo agora me perdi o Nino Cirilo que o jogo foi tão perdido que eu faria esse gol pois é Charles Robert quem perdeu o gol foi o nome do rapaz que você não anotou direito talvez se tivesse notado direito poderia ser poderia ser ele que entrou dentro da área recebeu o passo ficou cara a cara com o Jandrei e na hora da finalização pegou de canela com a perna esquerda ali mandou a bola pela linha de fundo bom pro São Paulo ruim pro Ituano e 0x0 no Morumbi eu tô achando que o São Paulo ia ganhar esse jogo o pênalti perdido o gol cara a cara do Ituano já já o São Paulo faz o gol Reinaldo pra Caio domina Caio tocou pra Miranda no círculo central ele faz o passe lateralmente abriu pra Diego Costa dominou parou prendeu molhou levantou cabeção pode jogar a bola mais à frente ele prefere o Rafinha quer ver recuar pro Jandrei bola pro Diego Costa tem Miranda do lado o Ituano baixa as linhas mesmo é difícil São Paulo como diria o Cuca é difícil é difícil o São Paulo chega bola pra Caio ponta esquerda rolou por dentro na meia pra Reinaldo Reinaldo mais atrás pra Miranda Miranda domina faz o passe ali do lado solta pra Alisson ele fez o rodopio abriu pra Diego Costa meia direita tem Rafinha na ponta pedindo bola mano a mano com a marcação do primeiro que é o Lucas Siqueira Diego Costa ainda tocou pra Rafinha recebeu de volta trabalhou com o Rodrigo Nestor ele parou prendeu passou pra Rigoni nossa Rigoni meu Deus jogador ali o papagaio Jandrei saiu jogando com o Nestor calma Jandrei calma o Dream foi bonito foi muito bonito deixou o jogador do Ituano na saudade que é o papagaio o papagaio voou o que tá voando também aqui agora é a internet do Morumbi e mesmo no cabo começou a dar uma oscilada aqui voltando vai e volta veio o São Paulo Rigoni caprichou levantou mal Rigoni na mão do Pegorari Pegorari novamente fazendo uma intervenção uma saída de bola e muito bem sem dar rebotes é bom a gente destacar que o gramado ainda segue molhado teve chuva teve garoa enfim o goleirão do Ituano também vai fazendo uma boa partida uma partida segura até o momento ô Schleder o São Paulo não consegue jogar bem nem com o gramado molhado pois é o São Paulo com muitas dificuldades como eu disse no primeiro tempo repito agora falta alternativas e algo que particularmente me incomoda não só de hoje mas até na temporada passada em outros times que ele comandou a cara de ironia às vezes do Rogério Sene porque parece que as coisas não dão certo e ele dá aquela risadinha de que o problema é no campo ou com o juiz mas nunca é com ele então acredito que o São Paulo precise melhorar dentro do CT os seus treinamentos porque olha está difícil de assistir eu vou repetir a pergunta Schleder presta atenção o São Paulo não consegue jogar bem nem com o gramado molhadinho você joga bem com o gramado molhado Schleder? com certeza sempre daqui a pouco tem ah safadinho ai que gostoso ai ai vou te contar o Reinaldo lançamento pro Miranda está impedido ô Nino Cirilo quando saí de casa hoje eu achei que ia ter jogo aqui no Morumbi de São Paulo viu mas eu estou vendo que está horrível a situação ô Charles o fato de a gente ter a gente não eu né ter sido quase barrado foi barrado mas ai você a nossa transmissão você ia pôr no ar as 15 horas acabou entrando as 15 e 43 ainda bem que eu não coloquei isso mais cedo será que isso não eram sinais? o carro do Schleder quebrou tem uma música lá do Luan Santana que chama sinais sinais me ajudaram a perceber que o meu caminho é você mas está cantor hoje hein rapaz ai ai Diego Costa soltou a bola para ali a meia direita o Alisson empurrou a bola no comando para o Joe Caleri tentou o passe a bola pegou na marcação voltou pintou o gol do São Paulo para fora boa jogada agora do Alisson hein dentro da área fez o drible bateu de canhota por muito pouco não sai o gol por muito pouco Charles Robert ótima jogada do Alisson na individualidade né ele recebeu o passo do Caleri fez o corte de letra deixou o seu marcador na saudade e ai ele bateu com a perna canhota né não é muito a boa mas ele pegou firme e forte uma batida seca e a bola por muito pouco não morreu no fundo das redes do Pegorari por enquanto aqui no Morumbi 0 a 0 transmissão com diversão informação é o nosso objetivo tempo e placar impacto bate fundo esportivo é vamos chegando já a 27 minutos do segundo tempo São Paulo 0 Ituano 0 Chile pelos estaduais ao longo do Brasil Bahia de Feira de Santana vai vencendo Atlético Alagoinhas no Campeonato Baiano por 1 a 0 e no Catarinense Marcílio Dias vai vencendo Próspera por 3 a 0 é isso aí tem até torcida do Ituano aqui viu e a torcida do Ituano está bem animada viu Charles Roberts isso desde o primeiro tempo teve o lance do pênalti eles comemoraram bastante claro não como gostaria a bola acabou não entrando depois mas comemorou a marcação da penalidade e agora tem a falta aí é isso falta para o Ituano a batida Jandrei tentou encaixar não deu quase um frango hein Onino é Charles Roberts até olhei para você aqui o Jandrei tentou fazer a defesa mas como eu disse a bola o gramado estão molhados e aí é perigoso ele acabou tentando fazer uma defesa difícil a bola escorregou mas saiu pela linha de fundo é escanteio é apenas o segundo escanteio a favor da equipe do Ituano vem bola na grande área preparado o time do Ituano Roberto vai levantar lá dentro Jandrei preocupado lá os zagueiros estão dentro da área também por ali o Lucas Siqueira o levantamento o Diego Costa ganha para o São Paulo e a bola fica pererecando entrada na grande área briga a Lucas Siqueira tentou contra o Diego Costa ganhou o Diego e olhando o Diego Costa por aqui o Onino parece que ele está com um moicano mas não é né uma toquinha que tem uma faixa branca no meio da cabeça ali que ele sangrou no primeiro tempo né exatamente ele teve um choque de cabeça ali no fim do primeiro tempo podemos dizer assim acabou o jogo enfaixado e aí voltou para a segunda etapa com essa toca aí preta e branca e vem São Paulo Reinaldo lateral esquerda ele domina tentou para o Caio não conseguiu o domínio o Caio a bola acabou saindo é arremesso manual para o time do Ituano 0x0 Caro Schleder pinta o quadro do jogo para quem está chegando agora para quem está como diria Anderson com aplausos na ovância olha sendo bem sincera é um jogo bem triste aqui hoje no Morumbi né torcida esperava mais nós esperávamos muito mais principalmente após a derrota do São Paulo mas o São Paulo não consegue subir para o comando de ataque o Ituano que até pouco tempo atrás estava jogando totalmente na linha defensiva começa a sair mais para o jogo começa a sentir o desgaste da equipe do São Paulo o São Paulo não consegue mais organizar as suas jogadas e o Ituano acredita o São Paulo tenta bastante agora principalmente as jogadas pelo lado esquerdo com o Caio e vem São Paulo o Dioccaleri dominou finta maravilhosa falta que finta bonita que ele deu no primeiro lanço hein Nino foi muito bem uma finta num espaço muito curto ele conseguiu tirar do seu marcador e arrancava em direção a meta do goleiro pegou horário até que foi atropelado pelo João Vitor camisa número 18 o Alisson até chegou próximo do árbitro e falou e aí não vai ter cartão o árbitro disse que não apenas a falta assinalada e vem bola na área do Ituano me parece o Rigoni agora o Rigoni pegou a bola assumiu o Rigoni falou deixa comigo só um jogador na barreira Rigoni caprichou levantou lá dentro tira a defesa pegou horário vai subir lá dentro consegue ficar com ela opa soltou tira a marcação do Ituano pegou horário aí quase entregou a paçoca pois é agora ele foi mal no lance até saiu sozinho tinha alguns obstáculos ali mas acabou conseguindo sair sozinho em direção a bola e aí ele soltou mas a defesa do Ituano conseguiu afastar o perigo o São Paulo já tem a fase de bola novamente é isso Miranda no círculo central domina faz o passe piloto buscando o Rigoni sobe a defesa afasta o Rafael Pereira o zagueiro ela cai do lado direito briga pela bola ali o Igor Henrique tenta a jogada no meio de dois chega a marcação do São Paulo Caio e consegue ganhar o arremesso lateral jogador do São Paulo você curtindo o futebol o bate fundo esportivo impacto 220 também a Rádio Rock Gold Curitiba Nova Pinhais FM a página SPFC eternamente todo mundo ligado conosco alternativa web de Louveira a portal esporte notícia BSC Esportes todo mundo conosco vem São Paulo Rafinha lado direito cruzamento na grande área passa por todo mundo afasta a defesa vai dar contra-ataque para o Ituano bola pelo meio boba jogada Neto Berola bola tentou chegar ali do lado direito chega Miranda faz a proteção o Jandrei está pressionado e ele recua para o Jandrei está do lado direito livre ali o jogador São Paulino o Jandrei viu sai jogando com o Diego Costa do lado direito a torcida que é pressa 32 minutos do segundo tempo zero para o São Paulo zero para o Ituano Rafinha abriu na ponta direita para Emiliano Rigoni o argentino que o Crespo levou o futebol embora ele abriu na meia esquerda para Reinaldo bate Reinaldo bate para o gol bate fundo esportivo quebrou a vidraça do vizinho meu Deus hein Lino Cirilo Reinaldo hein olha não deu para entender agora o que foi pior a finalização do Reinaldo ou a forma como a equipe de Ituano que saiu jogando rapidamente já perdeu a bola ali vem o São Paulo Caleri tabelou invadiu o lado esquerdo fez o passe por dentro buscou a batida para fora do Nestor bateu para o gol pelo menos tentou o Nestor pelo menos tentou é a 12ª finalização do São Paulo no jogo a 5ª só nessa 2ª etapa o São Paulo que vai tentando criar oportunidades criar finalizações criar perigo para a meta do goleiro pegou horário mas por enquanto não está conseguindo viu Charles é isso você ligado no Batifundo Esportivo em nome de Casa das Alianças Casa das Alianças a maior e mais completa loja de joias do Brasil para você que está aí pensando em presentear alguém especial que tal surpreendê-la com uma joia hein os melhores modelos de joias do mercado com valores que cabem no seu bolso acesse agora casadasaliancas.com.br casadasaliancas.com.br e encontre a joia ideal para você afinal a Casa das Alianças é a maior e mais completa loja de joias do Brasil Casa das Alianças é isso você ligado no Batifundo Esportivo Rogério Senni vai conversar com o Alisson e daqui a pouco o professor Senni vai mexer vai mexer no São Paulo de novo ali no Cirilo mudanças mudanças vem aí o pera aí que agora ficou confuso ali a alteração eu sei que um deles é o Pablo que é da base o Pablo Maia entrou e o Éder e o Éder também vai entrar só que agora matei a charada aqui então vamos lá o Pablo Maia o número 29 no lugar do 25 Nestor e entrou o Éder o atacante número 23 no lugar do 7 Rigoni com isso Emiliano Rigoni amarga 13 partidas sem balançar as redes o Rogério está tentando o Rogério vai mudando as peças coloca agora o Éder para cair aqui na ponta direita já que ela não foi bem executada pelo Rigoni o Rogério até tentou insistir no Rigoni tirou ele do centroavante jogou para a ponta direita mas nada deu certo hoje para o Argentino e lá no meio campo 6 por meia dúzia sai o Rodrigo Nestor e ele dá uma oportunidade para o Pablo que fez uma boa Copa São Paulo também esperamos que o nome dele não atrapalhe futebol meu Deus hoje o São Paulo não vai sentir saudade né Pablo vem São Paulo Caio ponta esquerda trouxe para o pé direito sinal fechado um dois jogadores em cima dele girou foi para o fundo escorregou na hora do cruzamento Caio mas o menino é ousado ele vai para cima olha ele foi ousado nesse lance ele até havia caído no começo da jogada chegaram dois jogadores ele conseguiu se levantar continuou mostrando muita vontade de tentar a jogada só que na sequência ele escorregou na hora do cruzamento e a bola foi para fora e o Ituano vai mexer também corta a alteração do Ituano saiu né o número 7 Igor Henrique que já tem cartão amarelo para o Bernardo número 15 entrar em campo o Alpte Souza se inscreveu no nosso canal do Youtube obrigado Alpte Souza você que está no Youtube deixa o like se inscreva no canal o Thiago Alexandre salvou a minha tarde escreveu aqui transmissão excelente narração top jogo horrível então a gente está indo bem esse jogo não está indo não está sendo o melhor possível mas a transmissão está sendo de qualidade o Paulo Roberto lá do Mato Grosso 3x0 para o São Paulo está difícil 3x0 Reinaldo domina pela ala esquerda empurrou para Caio contra a marcação do primeiro Caio faz o passe por dentro domina Pablo volante do São Paulo aquele outro foi embora graças a Deus abriu a bola para o Gabriel Sara ele tem Rafinha do lado direito soltou para Rafinha Rafinha para Diego Costa pede no meio Pablo ele soltou para Pablo Pablo para Diego Costa o camisa número 4 o zagueiro empurrou para o Caleri brigou pelo alto vai sobrar no Gabriel Sara afasta a defesa do Ituano dá uma bicuda na bola o Gimeni tira da grande área insiste o São Paulo lado esquerdo o Reinaldo brigou pelo alto vai ganhar lateral não Pablo prefere evitar a saída e fazer o passe mais atrás para o Miranda você ligado conosco no bate fundo esportivo na Impacto 220 no Esporte Show vem São Paulo Diego Costa abriu boa bola para Pablo Pablo na ponta esquerda para Caio vai tentar levar para o fundo rolou para Pablo novamente Pablo para Reinaldo Reinaldo parou prendeu olhou fez a finta boa bola por dentro vem São Paulo o bolão balançou Éder rolou mais atrás para Caio cabe o chute bateu no bumbum do jogador do Ituano é escanteio para o São Paulo mais um escanteio a favor do São Paulo e o Alisson vai fazer a cobrança aproveito para informar o Charles o jejum do Rigoni são 13 jogos ele não marca desde o dia 3 de outubro de 2021 no empate contra a Chapecoense lá em Chapecó por 1 a 1 escanteio para o São Paulo bola na área pegou ela sobra do lado direito para Pablo o volante São Paulino domina contra 2 jogadores tenta a finta a bola sobrou dentro da grande área para o Sara tenta fazer o giro contra 1 2 jogadores ele perde a bola agora o Abicuda para o campo ele ataca e o Jandreita lá no meio campo o Jandreita é como se fosse ali o Líbero ele faz o passe bom para o lado esquerdo para o Alisson ponta esquerda mano a mano com a marcação do Pacheco deixou de calcanhar para o Reinaldo um pouco atrás Reinaldo corre Pablo domina ele parou prendeu passou entregou a bola do lado esquerdo para o Alisson novamente ele tem na ponta Reinaldo o Tiririca do Morumbi domina traz para o pé direito rolou para o Caio tentou a frente para o Reinaldo na linha de fundo a bola acabou saindo a tentativa foi boa mas não deu certo é a troca de passes foi muito boa do São Paulo ali pelo lado esquerdo Reinaldo e Caio na devolução do Caio para o Reinaldo bola um pouco forte um pouco esticada não conseguiu chegar antes que os marcadores do Ituano que apenas protegeram a bola que saiu pela linha de fundo 0 a 0 passamos os 37 minutos o Schleder a Caroline Oliveira colocou aqui time sem vergonha até parei de assistir vim ouvir aqui com vocês é realmente torcida do São Paulo difícil aí com a relação com a sua torcida o time não joga o time não rende a torcida brava porque foi o mesmo time da temporada passada tudo bem que é segunda rodada mas nada mudou em relação a 2021 pois é o time que escapou do rebaixamento na penúltima rodada vem São Paulo domina Pablo volante tricolor tocou para Rafinha Rafinha do lado direito para Alisson cruzou na grande área o tiro para fora teve desvio escanteio e o Eder o Eder estava por ali o Eder se atirou na bola tentou um voleio houve desvio e é o primeiro escanteio Charles Robert pelo lado direito do campo de ataque que o São Paulo vai fazer a cobrança quem sabe agora não era do lado esquerdo não foi do lado esquerdo depois de 10 escanteios quem sabe agora pelo lado direito é a receita para o caminho da felicidade Fernando Matos esse ano vai sair o que eu não sei o Rodrigo Ristl está com a gente aqui também obrigado pela audiência escanteio para o São Paulo Fernando Matos espero que o Tec São Paulo saia no Paulista esse cara é horrível escanteio levantamento na grande área buscava o Diego Costa sobe a zaga e afasta mais uma é outro escanteio não o Bandeira deu tiro de meta o árbitro deu tiro de meta é o auxiliar deu tiro de meta o árbitro confirmou e com isso São Paulo parou em 11 escanteios nesse momento da partida passamos já dos 38 minutos o jogo vai tomando proporções mais quentes São Charles Robert a torcida vai ficando impaciente a vitória a vitória que escuta todos os jogos conosco aqui no Youtube Jandrei está dando sorte o Ituano nem chegou ao gol é o Jandrei defendeu o pênalti poderia ser pior esse jogo do São Paulo olha o placar lá o zero está apagado até parece que é um 1 olha lá olha que coisa olha o placar de lá mas é zero está 0x0 Reinaldo domina está tão preto que o zero está só metade lá no placar Gabriel Sara que voltou aqui mas é para recuar tocou a bola do lado direito para o Rafinha Rafinha domina para soltou para o Diego Costa São Paulo com muita dificuldade no jogo Ituano marcando muito bem bola para o Pablo entrada da grande área perna esquerda lançamento achou o Caio eles se entendem da base do São Paulo aí na copinha que o São Paulo chegou na semifinal perdeu para o Palmeiras o campeão Diego Costa recebeu o zagueiro vai mandar daí Diego ele prefere o passe para o Gabriel Sara domina com a perna esquerda ele acha no corredor central Miranda Miranda para o Pablo dominou empurrou boa bola para o Reinaldo tem passando o carro passe errado do Reinaldo ô Schleder me ajuda aí fala alguma coisa porque eu estou nervoso já time você até eu que não torço para o São Paulo estou nervoso com o São Paulo é inadmissível um time que passou tanto sufoco na temporada passada teve alguns dias algumas semanas de pré-temporada fazer esse começo de campeonato paulista da maneira que está fazendo o Guarani já foi algo bizarro e hoje está beirando a estreia do São Paulo é isso você acha que o Rogério Senni vai durar muito no cargo ou Schleder não curto e grosso não Rogério não dura muito tempo no São Paulo é o Nino Cirilo que conhece os bastidores aí é o Marco Aurélio Cunha diz que tem que ficar porque se ficar trocando técnico a cada três meses não resolve nada mas também vou contar uma coisa para você viu eu acho assim o Rogério quando o time joga mal ele tem que chegar lá na coletiva e falar armei o time errado o time não rendeu não foi dentro do que eu esperava mas não ele chega lá eu pedi um jogador de ponta meu amigo você tem que trabalhar com o que você tem a mesma coisa você trabalhar na empresa fica só reclamando da empresa só reclamando da empresa então você sai tem que trabalhar contente Schleder tem que trabalhar feliz e fazer o time com o material que ele tem fazer o time jogar não é possível que não possa jogar contra o Ituano e o Guarani e o São Paulo eu concordo com você a grande questão do Rogério Senna é que ele não está conseguindo armar bem a equipe do São Paulo o São Paulo não joga bem dentro das quatro linhas isso todo mundo vê e ele mesmo vai criando um clima desagradável para ele no time com a diretoria com o elenco ah eu pedi reforços ah eu pedi isso pedi aquilo ah o juiz não marcou esse pênalti não marcou aquilo mas ele nunca está errado ele nunca erra ele sempre acerta então você cria um clima estranho com a diretoria que fala poxa eu te dei reforços você está pedindo ainda mais e um clima ruim também com os próprios jogadores que toda hora você ficar citando reforços os caras falam pô então a gente não presta aqui dentro então nós que estamos aqui ralando todo dia que estamos jogando ninguém presta precisa vir mais gente então eu acredito que por essas circunstâncias o Rogério não dura muito tempo no São Paulo não e vem São Paulo Gabriel Sara boa bola a Pablo na ponta esquerda para cá e o mano a mano com a marcação do primeiro ele traz por dentro entregou para Gabriel Sara para bater de pé direito para fora teve desvio na marcação não é o pé bom mas ele tentou ali no Cirilo tentou e a tentativa foi boa ouve desvio escanteio lá do direito campo de ataque vem o São Paulo quem sabe na bola parada Charles Robert é isso escanteio Gabriel Sara posicionado Rafinha encosta ali perto dele para tentar jogar ensaiada Gabriel Sara bateu no segundo pau passou por todo mundo tiro de meta deu nada Ninô não deu em nada um cruzamento muito forte inclusive passou por toda a extensão da área teve ali um jogador do São Paulo se enroscando com o jogador do Ituano mas o jogo seguiu linha de fundo o jogo vai ser reiniciado por parte da equipe do Ituano o goleiro pegou o horário e não tem pressa alguma 0x0 e temos público e renda Charles gosto público e renda no Morumbi público 16.312 pessoas para uma renda de 478.617 reais 16.000 para ver o São Paulo jogar desse jeito o Schleder saíram de casa na chuva torcedor é apaixonado uma tarde de domingo uma tarde chuvosa do jeito que está aqui em São Paulo choveu aí a madrugada inteira muita gente deve ter pego alagamentos umas dificuldades esses sim merecem aplausos merecem que os jogadores parem ali no meio campo no final da partida e aplaudam eles porque definitivamente foi um jogo horroroso para se ver no Morumbi palmas para os torcedores do São Paulo esse jogo aqui está desse jeito aqui acaba pelo amor de Deus acaba pelo amor de Deus acaba esse tá viu meu Deus do céu mais quatro mais quatro podia dar nenhum Miranda para Diego Costa dominou empurrou no comando para o Pablo Pablo aquele não gente é o da base graças a Deus Pablo Maia Pablo Maia obrigado Pablo Maia domina trabalhou com o Diego Costa ele faz a inversão de passe no pé do Pacheco tudo errado tira lá de trás a zaga do Ituano chute para o campo de ataque pode pintar o gol da vitória da vitória do Ituano cara a cara é para a marca bateu defendeu Jandrei espetacular o goleiro do São Paulo um contra-ataque muito rápido novamente o João Vitor ficou cara a cara com o Jandrei na outra oportunidade ele finalizou para fora nessa ele acertou o gol mas encontrou o palerão Jandrei que faz uma ótima exibição nessa tarde na sua estreia diante dos torcedores do Morumbi e vai segurando o 0 a 0 até o momento é esse ano se for com esse futebol aí de tanto São Paulo ensaiar uma hora cai pelo amor de Deus Rafinha abriu do lado direito para o Alisson balançou contra dois recuou mais atrás para o Diego Costa tem Éder e Caleri na grande área tem Pablo Maia do lado ele faz o passe para o Miranda ali no corredor central meio de campo ele faz a bola chegar do lado esquerdo para o Caio vai Caio vai para cima eu sou mais você caprichou pé direito para o Caleri dominou trouxe para o pé esquerdo o Caio passou é para o Caio na linha de fundo forte demais o passe do Caleri tentou uma tabela o jogador do São Paulo o passe foi muito forte então uma jogada diferente né do que aconteceu até agora na partida só que o passe do Caleri foi muito forte e agora o goleirão pegou horário toma uma dura de leve do árbitro da partida porque está enrolando fazendo cera para repor a bola em jogo fato é já estamos já estamos nos acréscimos da partida e 0 a 0 aqui no Morumbi ó aqui no Youtube o AVG João era melhor eu assistir o futebol dos Coroa na praça do que ter ficado em casa para ver esse jogo essa foi boa essa foi boa essa foi boa não foi Schleder era melhor eu ter visto o jogo dos Masters rapaz tem um campo aqui de Vars no final da meia rua que está tendo ali de fogos deve estar muito mais emocionante do que essa partida agora Schleder você acha que com essa boa atuação do Jandrei aí pegando o pênalti e essa bola cara a cara uma saída de bola também melhor com os pés o Volpi não volta mais ou o Rogério vai revezar mesmo eu acredito que o Jandrei terá aí mais algumas partidas para dar sequência se conseguir fazer essas partidas da mesma maneira que fez essa o Thiago Volpi fica no banco de reservas o Thiago Volpi já não tem prestígio com diretoria e com torcida e o Jandrei jogando bem tem tudo para garantir aí uma vaga e vem o Ituano intermediário tira o Jandrei em caixa firme não dá rebote sem dar rebote eu queria puxar um detalhe para esse lance teve a falta para o Ituano o Rafinha em vez de ir para a lateral direita ficou batendo um pouco com o Rafael Elias o papagaio e ele foi vindo aqui em direção a grande área e o Rafinha continuou discutindo com o jogador ele ia atrás do jogador do Ituano e aí a jogada iniciou lá nas costas do Rafinha então um atleta experiente não pode perder a cabeça para um menino num jogo desse vai terminar o jogo no Morumbi é o último lance do São Paulo Rafinha levantou para o Caleri coitado contra dois sozinho brigando lá dentro recupera o Ituano mais uma jogada vai sair na cara Jandrei sai do gol e consegue fazer o passe para o Rafinha a bola se perde a área lateral vai terminar o jogo vai ter vai vai ter uma sonora do Mavaia para esse time do São Paulo segundo jogo na temporada uma derrota para o Guarani fora de casa 2x1 vai empatando hoje 0x0 graças ao Jandrei levanta os braços cadê a Vaya torcida de São Paulo vai as vaias e vaias para o São Paulo que empatou e começa agora o tempo extra do bate-fundo esportivo Impacto 220 fim de papo mas agora é hora das análises dos nossos comentaristas sobre a partida fique ligado a bola continua rolando no tempo extra é isso fim de jogo Gustavo Schleder agora vai ter mais tempo para falar desse empate do São Paulo Jandrei pegou um pênalti no primeiro tempo batido pelo Gerson Magrão e pegou uma bola cara a cara quem chutou mesmo do João Vitor o João Vitor agora perdeu um gol cara a cara Schleder a coisa está preta o ano parece que é o de 2021 ainda o ano mudou mas o futebol do São Paulo é o mesmo da temporada passada um jogo horroroso do São Paulo até começou de forma bastante ofensiva na primeira etapa foi para cima do Ituano mas aos poucos a equipe de Itu conseguiu controlar ainda no primeiro tempo teve o pênalti que o Jandrei defendeu agora no final da partida teve essa jogada com o João Vitor João Vitor que inclusive um pouco antes já tinha perdido um gol cara a cara que ele chutou para fora então quem teve as melhores oportunidades aqui no Morumbi foi o Ituano não seria surpresa nenhuma se o Ituano saísse daqui hoje com a vitória não só pelo pelo pênalti perdido mas pelas oportunidades criadas pelo futebol que fez o Ituano fez o seu jogo é um time menor é um time com uma técnica menor que a equipe do São Paulo então se recuou buscou o contra-ataque e conseguiu em determinados momentos faltou ali um capricho maior para sair com a vitória por outro lado o São Paulo preocupa demais para essa temporada o São Paulo eu disse que não briga para não cair mas rapaz depois de um jogo desse a gente pensa até em mudar de opinião porque o São Paulo não teve alternativas nenhuma para a dificuldade que teve com o Ituano e vários times quando jogarem contra o São Paulo aqui no Morumbi vão fazer esse mesmo jogo vão se recuar e buscar o contra-ataque então o São Paulo não mostrou alternativas para esse tipo de jogo não teve meio campo criativo hoje forçou demais as jogadas pelo lado direito depois no segundo tempo pelo lado esquerdo e isso não resolveu nada na vida do Tricolor hoje Rogério Ceni para mim muito mal ao escalar o Rigoni como centroavante o Rigoni não faz essa função de centroavante e até deixando o Rigoni de titular o Rigoni não vive uma boa fase está na hora também de ganhar um banco ali para ver se melhora como está fazendo com o Thiago Volpi e não só jogando em casa mas também fora de casa como foi no jogo contra o Guarani quando um time pressiona o São Paulo quando esse time não joga atrás e vai para cima do São Paulo consegue ganhar com uma certa tranquilidade então o São Paulo ele não mostra uma consistência defensiva não mostra alternativas lá na frente e falta muita 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 coisa ainda para esse time do Tricolor e não adianta o Rogério vir agora na entrevista e falar que pediu reforços ele colocou hoje aí os cinco reforços que teve para a temporada ele colocou os meninos a base o Pablo o Caio só que falta qualidade nos treinamentos falta união falta um entrosamento é claro é o segundo jogo da temporada mas boa parte desses jogadores jogaram juntos na temporada passada em dois mil e vinte e um então quer dizer muita coisa está mudando muita coisa tem que melhorar ainda mas o São Paulo é muito parecido com o São Paulo da temporada passada e isso preocupa demais os torcedores tá certo é isso Nino Cirilo zero para o São Paulo zero para o Ituano e essa sequência do São Paulo e também do Ituano aí dentro do campeonato paulista bom vamos lá primeiro falar como ficou a classificação dos respectivos grupos podemos dizer assim o São Paulo que integra o grupo B tem como líder do grupo o São Bernardo com quatro pontos a Ferroviária é vice-líder também com quatro pontos a Ferroviária bateu o Água Santa ontem e o São Bernardo empatou com o Palmeiras São Paulo chega ao primeiro ponto na competição está na terceira colocação e o Novo Horizontino é o Lanterna com nenhum ponto Novo Horizontino que já fez dois jogos e até agora não pontuou já do lado do Ituano o Ituano está num grupo que simplesmente ninguém perdeu até o momento e todo mundo tem no mínimo uma vitória então o que acontece ele está no grupo C no grupo do Palmeiras o Verdão tem sete pontos duas vitórias um empate o Ituano assume a vice-liderança por conta do saldo de gols está com quatro pontos junto com o Botafogo de Ribeirão Preto que também tem quatro pontos e o Mirassol tem três pontos joga logo mais então assim o Ituano está num grupo dificílimo aí bastante competitivo em relação aos demais grupos se a gente pegar por exemplo o grupo D que é o grupo do Santos o Santo André tem um ponto o Santos tem um ponto a Ponte Preta tem um ponto e o Bragantino até o momento nenhum então assim esses clubes que estão no grupo C qualquer um lideraria lá né então a gente entende que o regulamento do Campeonato Paulista é dessa forma então há muitos times que às vezes fazem muitos pontos não se classificam outros ainda por conta da soma total de pontuação às vezes acaba caindo enfim é um pouco complexo mas vamos lá próximos compromissos o São Paulo irá enfrentar em Bragança Paulista o Red Bull Bragantino na quinta-feira às 21 horas e 30 minutos jogo dificílimo e o Ituano também na quinta recebe a Inter de Limeira às 19 horas no Novelli Júnior e no final de semana o São Paulo o São Paulo irá enfrentar deixa eu só confirmar aqui antes de passar o Ituano no domingo o Ituano recebe no Novelli Júnior o Corinthians às 18 e 30 e o São Paulo se eu não me engano o próximo compromisso agora é só no dia Nove de Fevereiro viu contra o Santo André aqui no Morumbi às 19 horas isso porque teoricamente era pra enfrentar o Palmeiras nesse próximo domingo só que o Palmeiras vai estar disputando o Mundial então o São Paulo tem esse próximo compromisso contra o Red Bull Bragantino e só pra finalizar aqui o compromisso seguinte do Tricolor será realmente contra o Santo André no dia Nove então o São Paulo vai ter um longo período aí pra preparar a equipe né após a partida contra o Red Bull Bragantino quinta-feira tá certo é isso e esse bom time do Ituano hein o Gustavo Schleder o que você projeta aí pra essa temporada time que vai disputar a Série B né do Campeonato Brasileiro tem um bom time muito bem armado pelo Mazola no Campeonato Paulista eu acredito que irá enfrentar o Palmeiras na próxima fase né nas quartas de final os times se enfrentam né os times do mesmo grupo o Palmeiras é favoritíssimo não perdeu ainda em três jogos o Ituano acredito que passe também e tem boas chances sim porque não de eliminar o Palmeiras e chegar ainda mais longe no Campeonato Paulista eu acredito que o Ituano tradicionalmente nos Campeonatos Paulistas ele não é uma novidade né a gente sempre espera que algum time do interior complique a vida dos times grandes e esse time é o Ituano então novamente vem muito bem nesse Campeonato Estadual agora pro Campeonato Brasileiro da Série B já é um pouco mais complicado até pelos times que vão disputar né temos times tradicionais que estão acostumados por exemplo com Série A que é o Grêmio que é o Esporte Bahia Chapecoense o Cruzeiro apesar de estar mal aí nos últimos anos Vasco da Gama enfim é algo mais complicado mas eu não vejo por exemplo o Ituano brigando pra não cair pra Série C acredito que dá pra ficar ali no meio de tabela e conseguir aí essa manutenção pra próxima temporada até porque o time quando disputa muitos anos a Série D a Série C do Campeonato Brasileiro e sobe pra Série B o principal objetivo dela desses times é se manter ali pelo menos uns dois três anos na Série B se estruturar acostumar com o campeonato pra depois pensar no acesso pra Série A e eu acredito que deve ser esse o planejamento e a ideia do Ituano pra esse ano é isso você ligado no bate-fundo esportivo aqui bate forte coração porque futebol é emoção Nino Cirilo 18 horas mais três minutinhos mais uma pra conta esse jogo esse jogo do São Paulo hoje não merece conceito então nós vamos ter só o pior em campo e o melhor então você já pode dar suas considerações finais depois eu vou mandar pro Chile escolher o orelha seca do jogo e o bichão do jogo boa e depois a gente pode ir pro pagodão ali porque o pagodão tá bom ali é só abacessar agora o camarote tranquilamente só mostrar o crachá e entrar eu queria uma coisa assim que eu senti sabe antes de passar minhas considerações finais é muito legal é muito bacana esse conceito do camarote coisa e tal mas rapaz eu não sei se isso tá fazendo muito bem pro tricolor não tá perdendo um pouco a essência esse camarote parece que o pessoal vem vem pro camarote não vem pra assistir o jogo então assim o pessoal é bobeira isso aí não é bobeira o torcedor quando vem pro estádio pra empurrar o time vem numa atmosfera diferente agora o pessoal que vem pro camarote galera vem pro camarote pra curtir um sambão o que tocar lá comer beber e o que acontecer em campo pra ele entre aspas é o de menos eu não sei não se isso tá sendo bacana o momento do São Paulo também não ajuda então é complicado bom minhas considerações finais como eu disse o próximo compromisso do São Paulo quinta-feira contra o Red Bull Bragantino fora de casa e o próximo compromisso do Ituano será em casa ele irá receber a Inter de Limeira às 19h vou ficando por aqui o São Paulo segue sem vencer há 3 jogos com o jogo de hoje são 3 jogos que o São Paulo não conhece a vitória considerando um jogo do fim da temporada passada mais os 2 desse ano e já o Ituano o Ituano chega a 8 jogos de invencibilidade nos últimos 6 considerando de hoje já são 3 vitórias e 3 empates muito boa noite pra todo mundo excelente semana muito obrigado Charles Robert muito obrigado ao Gustavo Schleder e você ouvinte que ficou conosco durante toda essa jornada esportiva um forte abraço pra vocês excelente semana perfeito vamos escolher agora então o orelha seca da partida ele não deveria ter entrado em campo ele não fez nada e ainda garantiu o plano master de sócio torcedor para assistir a partida dentro do campo foi tão mal mas tão mal que levou o troféu de orelha seca da partida Schleder quem foi o orelha seca do jogo no Morumbi opções não faltam Emiliano Rigoni continuo com o meu voto da primeira etapa o Rigoni muito abaixo daquilo que se espera dele como você disse o Crespo levou o Rigoni embora não existe mais Rigoni no São Paulo foi prejudicado é verdade com o seu posicionamento jogando de centroavante no primeiro tempo mas depois no segundo tempo jogando pela ponta direita continuou muito mal então Rigoni o orelha seca da partida Rigoni o orelha seca da partida então agora vamos ao melhor do jogo o bichão que homem arrebentou com tudo arrancou os suspiros da massa decidiu marcou correu venceu ele foi o bichão do jogo foi quem garantiu o ponto do São Paulo o goleiro Jandrei fazendo a sua estreia aí diante da torcida no Morumbi fazendo a sua estreia no São Paulo garantiu o ponto pegando ali o pênalti do Gerson Magrão ainda no primeiro tempo agora no final também uma bela defesa num contra-ataque do Ituano então Jandrei mostrou que pode sim ser o titular da equipe do São Paulo Jandrei o bichão da partida Jandrei o bichão do jogo parabéns ao Jandrei Schleder suas considerações finais São Paulo muito mal São Paulo precisa melhorar na temporada pra quem sabe aí se classificar para o campeonato paulista para a próxima fase e não brigar novamente contra o rebaixamento quero agradecer a sua brilhante narração Charles Robert Nino Cirilo e a você que esteve conosco em mais uma grande transmissão aqui na Bate Fundo Esportivo e na Impacto 220 é isso e eu fui valeu demais galera muito obrigado pela audiência pela preferência fiquem com Deus uma ótima noite a todos valeu